Retorna em definitivo e mais uma grande jornada esportiva, Daniel. Ok, Jorge Gadrian, tá aí trazendo as primeiras informações direto do estádio Antônio Marins. Já recebemos a informação que o goleiro Fuso e o lateral Iria Nilson não joga. Quero mandar um abraço mais uma vez aqui ao meu amigo Adriano Confecções. É o rei das confecções no mercado central, meu amigo. É o lugar que você entra feio e sai bonito. Eu fui lá, mas não encontrei você hoje, Adriano. Mas amanhã ele tá dizendo aqui que eu passo por lá. Valeu, Adriano. Obrigadão pela nossa amizade, viu? O que vale é a amizade. Tem participação aí, Jater? Vamos lá. Fala, torcedor. Boa noite aí, Dona Eletro. Boa noite, Rui Bezerra. Boa noite aí, Abelão. Boa noite, Elício Cumpira. Boa noite, Rogério Rodrigo. Aqui é o Netão dos Barreiros. Mãe Cipô, é de boa. Todas as coisas do programa show de bola pela parte da manhã. E agora eu tô aqui assistindo a narração do Rubens Souza. O Esporte Clube 3x0 em cima do São Paulo Cristal. Hoje a noite, Deus quiser. Eu tô assistindo aqui pela progresso. Tá limpo aqui, está limpo. Ele dizia que meu irmão tá lá nos corrões na casa dele. Eu assisti no Rádio também, né? A Rádio Progresso. Boa noite a todos e um bom jogo. Valeu, Netão. É o Netão, rapaz. É uma figura espetacular. Não conheço o Netão, mas o Netão manda alô pra mim todo dia. Todo dia. Muito obrigado, viu, Netão. Um abraço pra vocês aí do Cid Barreiros. Você, sua família, todos aí. Continue aqui pela progresso. Essa é o Rio Grande do Norte, né? É a Paraíba, é o Rio Grande do Norte. Muita audiência, o show de bola do programa, o Diogênio Rodrigues aqui todos os dias. De segunda a sexta. Olha, o canal Futebol para Todos tá aí. Você pode entrar lá, dar o like, compartilha. Se inscreve, chama seus amigos, chama todo mundo. Porque se você se inscrever, você vai estar muito bem antenado no âmbito do futebol. Você não vai perder nada. Futebol para Todos, o nome já diz, é Futebol para Todos. Tem mais alguém aí, Jatinha? Então é isso, olha. Nós já trouxemos aqui os jogos. Mais uma vez aqui a classificação. O Botafogo é o líder com 17 pontos. Segundo é o 13 com 15. E joga com o Botafogo. Vamos torcer aí pro Botafogo vencer o 13. Porque os Sousa aí podem entrar na briga até pra ficar na terceira colocação. O Serra Branca hoje é o terceiro com 14. E o quarto é o Campinense com 11. Mas isso são matemáticas. Mas a matemática mais fácil é essa. O Sousa vencendo os seus dois jogos aqui no estádio Antônio Maris. Hoje e sábado está no G4. Porque o Campinense, que é o quarto, ele tem 11 e só pode chegar a 14. Porque já tem oito jogos e só falta um jogo para o Campinense. O Sousa está na quinta colocação com 10. E o CSP também com 10. Os dois aqui e o Nacional também com 10. Na verdade são os três aqui com 10 pontos. E o Pombal, muito difícil. Aí não tem, acho que matematicamente não entra mais aqui. O São Paulo Cristal rebaixado. E o Atlético de Carrazeira também rebaixado. Vamos lá? Vamos lá. Oi? Tem o torcedor. Fala, torcedor. Boa noite, equipe da Progresso, que eu já sou de São Paulo. Estou aqui ligado na Progresso, acompanhando aqui as preparativas. O jogo é três a zero para o Sousa. Valeu, valeu, valeu demais. São dezenove horas e dezessete minutos na cidade de Sousa, na Paraíba. Abraçar um amigo Nilton, Henrique, os amigos que estão nos acompanhando. Vamos lá? Ok, vamos chamar daqui a pouquinho. Vamos chamar daqui a pouquinho o Gadreã agora? Bora fazer agora a abertura oficial às dezenove e dezessete. É com você, Jota. Atenção, torcedor. Em cinco segundos. Futebol. Lava em bola para o time do Sousa. Cobrança! Na! É de! Golaço! Golaço! No ar, pela Rádio Progresso de Sousa. Futebol para todos! Apita o árbitro! A bola está rolando! No estádio governador Antônio Maris, o Marisão, na cidade de Sousa. Está começando mais uma jornada de emoções, informação e a melhor cobertura do futebol do Sertão da Paraíba. Sob o comando de Eugênio Rodrigues, o futebol é para todos. Eugênio Rodrigues, na Rádio Progresso FM, cento e três vírgula cinco. Um grande abraço, torcida brasileira! E aí, tá ligado? Estamos chegando a partir de agora com mais uma grande jornada esportiva. direto do estádio municipal, governador Antônio Maris, o Marisão, na cidade de Sousa. E dentro de instantes, a bola vai rolar para as emoções do Campeonato Paraibano de Futebol. Sousa e São Paulo Cristal. São Paulo Cristal e Sousa, para você na Progresso FM. Aí você que está comigo no YouTube, no canal Futebol Para Todos, já vai acompanhando a execução do hino nacional. Aí desfilando na tela para você, o time do São Paulo Cristal. Vamos aí, aos poucos também você vai acompanhar o time do Sousa. Eu já vou lá embaixo, trazer a participação dele, Adelmo Vieira, o Internacional. Boa noite, Adelmo! Adelmo Vieira, o Internacional. Vamos agora aqui, trazer o Adelmo Vieira. Alô, Adelmo, o Internacional que está ligado com a gente na emoção do futebol, da Progresso FM. Ele está lá embaixo, hoje está tendo o hino nacional, o Gadrian deixou. E o momento é maravilhoso no futebol. Alô, Adelmo! Olha, boa noite, meu caro Eugênio. E agora, execução do hino nacional. Está liberado, hein? Gadrian não está aqui hoje. Ele está aqui, sim. Ele está aqui em cima, né? Aí, né? Isso. Aí, a execução do hino do Brasil. E agora, na sequência, vamos à execução do hino do Estado da Paraíba. Hoje o Gadrian deixa. Você falou com ele, meu gênio? Aqui do meu lado. Olha, o gênio, time do Souza de Gabriel Souza. O Adelmo. Fala. Vamos só um pouquinho com calma aí para o torcedor. Vamos à numeração. O Souza joga com o goleiro. Gabriel Souza, 30. 30 para Gabriel. Gustavinho, 2. Gabriel Souza. Só um minutinho, Adelmo. 2, Gustavinho. 4, Marcelo. Gustavinho tem a 2. 4, Marcelo. 13, Breno César. Marcelo tem a 4. 13, Breno César. 22, Jackson Santos. Breno César. 22, Jackson. 18, Goldesson. Certo. 20, Reinaldo. 20, para Reinaldo. 15, Felipe Jacaré. 15, para Felipe Jacaré. 8, Aruá. Aruá, camisa de número 8. 17, Danilo Bala. Danilo Bala. Agora aqui. O nosso recorde. Oi, agora sim. Voltando aqui. Voltando neste exato momento. Reinaldo 20. Oi, Reinaldo 20. 8, Aruá, Adelmo. Vamos lá. 8, Aruá. 15, Felipe Jacaré. Isso. 17, Danilo Bala. Danilo Bala. E Diego Ceará é o 9. 9, para Diego Ceará. O Adelmo, só o Goldesson. Está jogando com qual numeração, Adelmo? 18. 18, para Goldesson. Isso. Vamos ao time do São Paulo Cristal rapidamente. Paulo, 1. 1, para Paulo. William, 2. 2, William. Fabinho, 3. 3, para Fabinho. José, 4. Bem raiz, né? Tiro do consumidor do Mercado Livre. É, José. Camisa número 4. Pedro Santos, meia dúzia. Meia dúzia para Pedro Santos. 5, Adriel. Adriel tem a 5. Davi ou David tem a 8. 8, David. Netinho, 7. 7, para Netinho. Renan, 10. 10, para Renan. No ataque 9, Elton. Elton tem a 9. Eduardo, 11. 11, Eduardo. 11, para Eduardo. Aí o time do São Paulo Cristal que apita o jogo Adelmo. O jogo hoje é José de Arimateia, Paraíba, João Pessoa, Luiz Felipe, o assistente 1, CBF, Arlindo do Nascimento, assistente 2 e Rutiana Camila é a 4ª árbitra. Lembrando que você acompanha esse jogo ao vivasso na Churrascaria Estilos. É um super telão com a cerveja gelada. O melhor atendimento da cidade. Elton, hoje nós começamos aqui quase em cima do jogo. A sua palavra e do decorrer com certeza vamos trazer mais detalhes. É só dizer a galera que nós estamos no YouTube, no canal Futebol para Todos, com a parceria da TV Dino. Aqui nós geramos o sinal e mandamos também para a TV Dino. Futebol para Todos, você que está comigo, aqui no Futebol para Todos, deixa o like. É novo no canal, se inscreve, dá essa moral pra gente. Vamos junto. Hélio Sucupira, aquela palavra rápida no início. Souza, bastante modificado para o jogo de hoje. Hélio Sucupira. Muito bem. Boa noite a você, Eugênio Rodrigues. Boa noite a toda a equipe. Daniel Leite lá na retaguarda. O Bruno aqui na assistência. O nosso Jorge Adriano. E a todos, toda a nossa equipe. Hoje à noite, o time do Sousa, mais uma vez ele muda. Ele teve que mudar. Hoje até a gente falava que não tínhamos ainda a provável equipe que o Sousa iria jogar nesse jogo de hoje. Vem bastante modificado. Mas não é porque o Sousa não queira, não. É porque alguns jogadores não ofereceram condições de estar em campo hoje. O Bruno Fuso, o goleiro. Gabriel Sousa entrou no jogo lá, não comprometeu. E o Irandilson também, poupado. Teremos um jogo contra a equipe, um pombal, teoricamente mais difícil do que esse jogo de hoje. Então, o Chardon, como é inteligente, ele preferiu poupar algumas peças. Então, está aí, vem o Marcelo Duarte e Breno César. Lá na lateral esquerda, vamos ver aqui quem vai jogar, o Jackson Santos. E o meu campo, Alexandre Aruá. O Felipe Jacaré, que foi muito bem no último jogo. Ele coloca aí o Reinaldo também no meu campo. Coloca o atacante Goldson, que hoje entra a primeira vez de titular. E o Reinaldo, que vem sendo a grande sensação nessa equipe do Sousa. E hoje entra, se recupera o Danilo Bala. Ele entra, porque também o atacante Charles não ganhou condições também de jogo. Então, bastante modificado. Vamos enfrentar uma equipe que ainda pode se safar do rebaixamento. E vamos ver como é que vem a equipe do São Paulo Cristal. Em nome de frigorífico do Zé Nilton, matriz na Carlos Piro, filial em Aparecida, Boa de Opaço da região, Sousa Madeiras, qualidade se eterniza, portas, janelas, tudo de cedro, né? É a única fabricada. Um abraço ao Wilson por Deus. Rural atacado na Silva Maria, nosso amigo Gustavo. Cantinho Danice, recanto Danice, DPD Fruta, do nosso amigo Damião e Corrinha, trilhou o apito, meu caro Eugênio Rodrigues. Apita o árbitro. A bola está rolando no estádio. Governador Antônio Maris, o Marisão da cidade. Eugênio Rodrigues. Escanteu para o São Paulo. Escanteu para o time do São Paulo Cristal fazer a cobrança. Está no ataque. Lá pela direita, você vê a movimentação na grande área, cruzamento. Quem é que sobe, passa por todo mundo. E aí está marcado a falta. A falta de ataque ali. Ove ali a falta de ataque, meu caro Eugênio. 0 a 0 em nome da construtora da terra, Supermérico. Mais Rodrigues em Sousa, matriz de filial. Placa de 0 a 0, primeiros movimentos aqui no estádio. Governador Antônio Maris, o Marisão na cidade de Sousa. De 0 para o time do Sousa, 0 para o São Paulo Cristal. Aí vem tocando bola o time do Sousa, esporte clube no campo defensivo. A bola aberta. Olha o lançamento na tentativa de encontrar o Gustavinho. Com força demais, ela vai saindo novamente. É arremesso lateral. Vai começando daquele vento, ventando forte aqui no Marisão. Toda pinta que vai cair aquela chuva, hein, Adelmo? Daqui a pouquinho, hein, Eugênio? É, tomara que chove, hein? É sempre, é bem-vinda, né? A chuva do sertão aqui tentava sair o time do São Paulo Cristal. A bola vai ficando em falta. O zagueiro Breno, né? Entrou até duro, viu, Eugênio? Buríssimo. Supermercado mais, Rodrigues. Onde você economiza de verdade. Na Avenida Nelson Meira, no bairro da estação. Vai sortear uma casa no dia 20, 20 de abril. Vai ser demais lá na estação 10. Onofre Materiais de Construção. Uma loja completa ao seu inteiro dispor na cidade de Sousa. Você conhece Onofre Materiais de Construção. Show de bola. Você no canal Futebol para Todos. A parceria com a TV Dino chega mais daqui a pouquinho. Vou começar a registrar a galera que está aqui no canal Futebol para Todos, hein? Mandar aquele abraço. Todo mundo que está com a gente se inscreve aí. Aproveitar aqui o jabá enquanto o jogo está parado. Cruzamento ali na grande área. Vai deixando aquele like aí. E se você não deixou o like, vamos bater a primeira meta. Like todo mundo aí e se inscreve no canal. Aqui a bola lançada no campo defensivo. Para o time do Sousa. Vem tocando. Vamos ver melhor a gente dar uma segurada por enquanto aqui, né? Atrás. Daqui a pouquinho a gente abre. Bola dominada pelo time do Sousa lá no campo de ataque. Mais atrás é o Jackson. O Jackson começa com o zagueiro Marcelo. Marcelo vem aí na frente. Faz o toque lateralmente agora para o zagueiro Breno César. Esse é o Breno. A marcação do time do São Paulo. Todo recolhido. São Paulo Cristal. Gramado do Marizão muito bom. Venta forte agora. E como venta no Marizão. Bola aberta pela ponta direita. Olha o Mateuzinho. Aliás, é o Gustavinho, né? Tem um jeito todo aí do jogador Mateuzinho. Esse é o Reinaldo, hein? Muito bem no time do Sousa. Gustavinho corta para dentro. Já encontrou ali a passagem do Golderson. Golderson deixa para o ar o ar. O Sousa controla. Nesse início de jogo. Vai abrindo no compasso mais atrás. Esse aí é o jogador Jackson. Jackson Santos. Abre pela canhota. Vai ficando ali no jogo. O time do Sousa no ataque. Vem Danilo Bala. Ele que fez dois gols contra o Cruzeiro. Linha de fundo. Cruzamento. A bola partiu ali para a última linha. Numa velocidade máxima do jogador do time do Sousa. Mas a bola foi para fora. É só tiro de meta, Adelmo. Uma velocidade, mas não deu, né? A bola saiu. Linha de fundo. É tido de retorno. Em nome da WR Link Telecom, doutor Felipe Rocha. E centro de imagens, doutor Pericles Neb. É, torcedor brasileiro ligado na Progresso FM. E no YouTube, no canal Futebol para Todos. Na parceria com a TV Dino. Placa de 0 a 0. Empatado o jogo. Vem São Paulo Cristal. Bola metida ali naquele lance perigoso. Tem que subir aí, Jackson. Bola perigosa. Vem rasgando o jogo a sério. Chega tirando o zagueirão Breno César. Não conseguiu pegar ali a defensiva do time do São Paulo Cristal. Que vai no ataque, na tentativa de encontrar Elton. Agora é o Eduardo que se aproxima. Vem puxando o time do São Paulo Cristal. Começa mais atrás com o lateral direito. Esse é o William. O William domina. Marcação do Souza. Aperta. Bola sai. É apenas lateral para o time do São Paulo Cristal. Lateral já cobrado, gente. Vem bola para o São Paulo Cristal. Pedia falta. O árbitro entendeu que não. É só tiro de meta que pertence ao time do Souza Esporte Clube. Você é torcedor brasileiro ligado com a gente. Churrascaria Estilos. Está transmitindo o jogão do Souza. E depois tem Botafogo. Que jogo, hein? Eita, Jorge. Você está nessa, né? Bragantino e Botafogo. Hoje à noite lá na Estilos. E agora tem esse super jogo do Souza Esporte Clube. Daqui a pouquinho um abraço à galera. Posto Chabocão, melhor combustível da cidade de Souza. Produtos Isis, gostoso como viver bem. E Texas Hamburgueria. Do amigo Daniel no Texas. Você encontra tudo de primeira. E tem aquela pizza. Olha a bola dominada pelo time do Souza. Esse aí vem dominando é o Jacaré. Felipe Jacaré. Breno César. Sentiu, hein? Sentiu o Jacaré? Já está em pé, né? Olha o Marcelo. Jackson Santos. Recebe bola para o time do Souza. Avança o Lateral. Ele tenta fazer aqui o corredor. A bola foi no facão. Caiu para o Golderson. Linha de fundo. Vem bola marcação firme do São Paulo Cristal. Ali foi do jogador Pedro Santos que fez a cobertura. São Paulo Cristal. Não tem o domínio de bola. Vem esse. Esse é o Breno César. Marcelo. Vai tocando bola. O time do Souza. Jackson Santos. Jackson Santos domina. Faz bem a abertura. Aí no meio campo. Esse é o Aruá. Aruá para Reinaldo. A bola foi na dividida. Sobrou. Sobrou ali para o Jackson Santos. Vem o Souza mais uma vez concatenando a jogada. No ataque. Esse aí é o Jackson Santos. Ele prefere para clarear ali atrás. Com o zagueirão. Marcelo. E aí tem jogador do Souza caído. O árbitro para o lance. Jogo empatado e paralisado porque tem jogador no chão, Adelmo. Tem ali o atacante do Souza, Eugênio. Me parece ali o Danilo, hein? Danilo está sentindo. Você vai conferindo aí que na tela do canal Futebol para Todos. Parceria TV Dino. Souza e São Paulo Cristal. Diego Ceará. Agora sim. Vai se colocando em pé. A bola vai ser devolvida ao time do Souza. Estamos no primeiro minuto. Nos primeiros movimentos. Primeiro tempo de jogo. Aqui no estádio. Governador Antônio Maris. Breno César. O zagueirão do Souza domina. Lançamento na grande área. A bola ganha altura. Pegou. Soltou o goleiro. O rebote é do time do Souza. E agora quem sabe. Saiu o goleirão. O Paulo e fez a defesa. O Paulão foi lá. Soltou no primeiro momento. Catou no segundo, Adelmo. E o Diego Ceará, ele tentou de voleu. Só que não levou sorte, viu, meu caro Eugênio. Em nome de Jota, Semalhas e Aviamento. Pamplona, Decorações com grande promoção nesse final de semana. Caninha do Brejo. Caninha do Brejo. A melhor da região. Umburana. E a Cristal no Litrão. Essa é boa demais. Caninha do Brejo. Se beber, não dirija. Jainá, sabor manteiga da terra, creme de alho. Você encontra Jainá e Souza do Mais Rodrigues. É a solução saudável para pessoas com ou sem restrição à proteína do leite da vaca. É, meu amigo, o Jainá é demais. A bola vai saindo com o time do Souza pela canhota. Jackson Santos, bastante acionado neste primeiro tempo. Esse é o Danilo Bala. O Cruzeiro não quer nem ouvir falar. Ele corta para dentro. Caminha ali praticamente na linha divisória. Fez a tabela. Olha o Danilo Bala. Botou ali para o Reinaldo. Tentava o camisa 20 do time do Souza. Vem bem ali no corte o time do São Paulo Cristal com o jogador Adriel. Mas foi um corte providencial porque a metida do Danilo estava sendo boa, Adelmo. Muito bem ali. Só que ele fez a carga ali e perdeu o contra-ataque, meu caro Jainio. Zero a zero. Em nome de Farmácia Senda, Prefeitura Municipal de São José da Lagoma, tapado prefeito colorau. Você, torcedor brasileiro ligado com a gente, muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência. Espalhe para os amigos. Estamos na progresso. 103,5 FM. Abraçar o meu amigo José Lanches. No centro, ali ao lado da Telemar. Vendendo aquele lanche no capricho, ao lado da sua esposa, do seu filho. Grande abraço a vocês, Zé Lanches. Está trabalhando, mas está ligadinho na progresso. 103,5. Dá um pulinho no YouTube, hein, Zé. Dá um pulinho no YouTube. Coloca aí futebol para todos. E você vai acompanhar as imagens do jogo com qualidade. Parceria com a TV Dino. Aqui imagens geradas pelo canal Futebol para Todos. Bola dominada pelo time do Souza. Esse aí é o Breno César. Olha o Breno, tem gol pelo Brasil. É você, Daniel Leite? É, pela Copa do Brasil, Eugênio. Jogos em andamento. O Ipiranga vai vencendo Porto Velho por um a zero. O Sport vai vencendo o Murici também por um a zero. Vamos ficar de olho a esses jogos aí, porque interessa o Souza. Alguém aí pode pintar como aniversário do time do Souza. Exato. Olha o São Paulo Cristal correndo com o jogador Netinho lá pela ponta. Linha de fundo, cruzamento. Pegou, soltou o goleiro do Souza. Afasta a zaga. Mas está marcando falta de ataque. Porém, a corrida... Começou a chuva. A corrida do jogador lá pela ponta, o Netinho, foi altíssima velocidade, Adelmo. Exatamente, meu cara. Está caído ali o goleiro, está marcado a falta. Lembrando aí, a gente começou a transmissão um pouco em cima. Vou chamar agora, já na sequência, o nosso comentarista L, para trazer a avaliação. O São Paulo Cristal está dando umas escapadas lá pela direita. Mas o Souza teve a notícia que não é nada agradável. O goleiro Bruno Fuso, titular absoluto do Souza, deve ficar entre duas e três semanas fora do time. Depois, Adelmo pode confirmar. Melhor essa informação. Inclusive, ele não jogou contra o Botafogo, porque estava suspenso, mas também não teria condições. E hoje chega a informação, inclusive, quem está agarrando aí é o Gabriel Souza, que ele sentiu um problema e deve estar afastado do time entre duas e três semanas. Vamos confirmar depois com Adelmo qual é o problema, que foi que houve realmente com o goleiro Bruno Fuso. Oi, Adelmo, o problema no músculo da perna da coxa, o jogador sentiu, conversei com ele antes da bola rolar. E ele disse que era melhor ser poupado para não agravar muito, Adelmo. Vamos ficar aí atentos, é um grande goleiro, um dos destaques dessa caminhada do time do Souza. Atenção, torcida brasileira. Confira comigo, o tempo e o placar de jogo. Gravados, galera, onze minutos. Onze minutos de luta neste. Primeiro tempo. Primeiro tempo de jogo. Duma informação de Onofre Materiais e Construção. Confira comigo o placar do jogo. Tem zero. São Paulo. Cristal. Tem empatado o jogo, também tem zero. Progresso FM. Progresso FM. Presidente Rodrigues. Tá falando com ele. Vou trazer o comentarista padrão no momento que começa a cair aquela chuva mais intensa. Aqui no Marizão. Eu vou te contar, viu? Quando o Souza tá jogando, dificilmente não tá caindo chuva, viu, meu caro Nildo? Tá por aqui. Hélio Sucupira. Chegamos. E é chuva com vento que tá chegando a molhar até a nossa cabine padrão. Hélio Sucupira. Onze minutos. O que pode ser dito nessa partida, Hélio? Olha, Eugênio, é um jogo, né, que é chato de se jogar. Você joga com uma equipe dessa, que, é claro, abaixo da qualidade do Souza, mas que dificulta também. O jogo é dentro de campo. A gente já alertava pra que esse jogo, que não era fácil. Porque ainda aspira alguma coisa a equipe do São Paulo Cristal. Então é jogo chato, é jogo pra você ter muita atenção. Abraço aqui o Nildo Moreira que tá aqui nos visitando, né, em nome de Carlos Teca, sua segurança. Abraço, 24 horas e conveniência do Arnaldo Eugênio. Grande abraço ao meu amigo Arnaldo, Hélio. Diz a ele que nós estamos no YouTube, no canal Futebol para Todos. Grande amigo Arnaldo, esse é gente fina. Olha a chuva que cai, você acompanhando pelas imagens aí. Aqui no Marizão tá assim, né, aqui na cidade de Souza. De repente a chuva vem, vem com intensidade, né, vem sempre muito forte. A chuva aqui no estádio, governador Antônio Mariz, na cidade de Sorriso, pra banhar o sertão da Paraíba. Chuva e vento. E aqui o jogo tá empatado em 0 a 0. Esse aí é o jogador Jackson. Jackson domina. Bate por cima ali na tentativa de encontrar a correria do jogador Ceará. Primeiro o goleirão Paulo faz a defesa. Como é que o Adelmo está se abrigando aí na orla do gramado, Adelmo? Tá marcada a pauta ali, Eugênio. Dois jogadores. Urundo Souza do São Paulo desabou ali. O afo tá marcando falta de ataque, meu caro Eugênio. Farmácia Center do Amigo Dadi. 39 anos. Cuidando da sua saúde. Nessa você pode confiar. Farmácia Center do Amigo Dadi. Torcedor. Olha a torcida aí. Você acompanhando com a gente no YouTube. Segura aí. A torcida organizada do Souza ali atrás do gol. Você passeando. Olha a intensidade da chuva aí. Nossa câmera hoje tá inspirada, tá focando a chuva. Pra você acompanhar enquanto o jogo tá parado. Você na churrascaria Estilos não perde um só detalhe, um só ângulo. Aqui no canal Futebol para Todos. Estamos hoje com uma parceria com a TV Diminu. É, rapaz, eu vou te contar. A chuva tá chegando forte aqui, tá? Vamos molhar os nossos equipamentos aqui porque já começa... É completo, viu? É, começa a molhar até os nossos equipamentos aqui. Eu tô vendo a hora aqui me levar com guarda-chuva e tudo, hein? Pois é. Olha a bola dominada no setor do meu campo. Vem um São Paulo Cristal tirando. A bola fica no alto. Bate ali o jogador. Renan. Camisa 10. Ela sobe. A chuva é tão intensa que rapidamente você já percebe que vai alagando, né? Já vai alagando. Bola tocada mais atrás. Quem recebe? Esse é Pedro Santos. Pedro Santos domina pro time do São Paulo Cristal. Tocou mal. A bola fica com o Reinaldo. Tem jogador do São Paulo Cristal caído. Aruá. Ele deixou pro Golderson. Esse aí de calcanhar pra Gustavinho. Vai tentar ir ali de fundo. Golderson. Invadiu. Tentou o cruzamento. Explodiu na marcação ali do jogador do time do São Paulo. São Paulo Cristal. E a bola vai pra linha de lado. É lateral pro time do Souza. Tem jogador do São Paulo Cristal caído. E como chove aqui no Marizão. Essa é bem forte, viu, Eugênio? Essa é bem forte. Eugênio. Na audiência. O caro Jorge, com gentileza. Estilos, no restaurante Estilo. Estão na escuta Ranieri, doutor Claudio Gadeira. E doutor Newton nos escutando e retransmitindo. Lá na Estilos, meu caro gênio. É, segura aí porque nós estamos aqui na cabine. E todo o nosso material já é encharcado aqui. É porque a gente fica bem distante. É, vamos ver. Fecha o pítero aí. É, mas é porque acaba tomando aqui a cair o nosso Nilda aqui. Tem a calma. Se fechar aqui, Nilda, aí tira a transmissão, né? Sobe aí agora. Pode subir. Por gentileza. Peraí. Não, não. Aqui não. Só um minutinho, Nilda. Só um minutinho. Vamos com calma aqui. Muita chuva aqui no estádio Marizão, né? Muita chuva no estádio Marizão. Vamos tentar aqui, meu caro Jorge. Você, torcedor brasileiro, ligado na Progresso, 103,5 FM. Vamos tentar equilibrar aqui para dar tudo certo no final, né? Vamos aí, meu caro Jorge. Agora eu acredito que já dá para a gente levantar aqui, né? Futebol, alegria. Futebol, emoção. É na Progresso FM. Meu amigo, eu vou te contar, viu? Ainda não, né? Você, ligado na Progresso, 103,5 FM. 3,5 FM. Agora sim, estamos de volta. Impressionante. É a primeira vez que uma chuva desça, meu amigo. A gente, na nossa cabine, bem recuada, com a proteção ampla. E chega a tanta água assim. Olha a bola metida para o time do Souza, linha de fundo. Danilo Bala fez o cruzamento. Explodiu na marcação e a bola ganha a linha de fundo. Esquenteio para o time do Souza, Delmo. Esquenteio, meu caro Eugênio. E tome bola, meu caro Eugênio. É, meu amigo. O negócio é sério, Eugênio. 0 a 0 em nome da Alta Escola Bom Jesus e Pamplona de Corações. Pamplona de Corações. Está com a gente aquele abraço forte. Todo mundo aí ligado com o timaço da Progresso. FM, 103,5. Hélio Sucupira. Muita chuva. Placar de 0 a 0 aqui no Marizão, Hélio. Muito bem. Eu acho que o Souza vai ter que ter muita tranquilidade, né? Calma. Para sair esse gol com naturalidade, né? Não pode se apressar muito também. O adversário vem para dificultar. Mas eu acredito no Souza. Quem está nos ouvindo é o Toninho, ex-jogador do Souza. O nosso amigo, Eginal, da Panificadora Bianca. Nos acompanhando também no canal Futebol para Todos, Eugênio. Olha o lançamento na frente. Na tentativa de encontrar ali os espaços do time do Souza. Mas quem vem fechando tudo ali é o São Paulo Cristal. Bola tocada mais atrás. Não deu para o camisa. Número 6 do São Paulo Cristal era o Pedro Santos. A bola ficou para o time do Souza, mas ele marcou ali anteriormente a falta. Jogo parado, Adelbo. Está parado e está marcado aí a favor do São Paulo, meu caro gênio. Bola que pertence ao time do São Paulo Cristal. Você, torcedor brasileiro, ligado na Progresso. Aqui na Sol Mais, a sua casa fica mais completa. E para participar é muito fácil. A cada R$ 50,00 em compras, você recebe um cupom. E vai concorrer a dois caminhões de prêmios para você renovar a sua casa. Então não perca tempo. Corra e aproveite essa super promoção. E deixe sua casa mais completa. Na Sol Mais. Aqui é uma falta que pertence ao time do São Paulo Cristal. Vai cobrante ali do 10. Camisa número 10 do São Paulo Cristal. Para você na tela é o Renan. Olha o Renan, jogou bola na grande área, bola perigosa. Opa, o goleirão do Souza saiu com tudo. Deu aquele soco na bola. E tem jogador do Souza caído. Marcou falta aqui em cima do Gustavinho. Mas naquela subida do nosso goleiro lá. Ele pegou o zagueiro, hein? Pegou o zagueirão do time do Souza. Não sei se é o Breno César ou o Marcelo, né? Eu sei que a entrada foi firme aí. Foi naquela saída do goleiro do time do Souza. O árbitro pede a presença do Departamento Médico. E está aí, né? O Departamento Médico do Souza entrando em campo. Você acompanhando a emoção do futebol aqui na Progresso. 103,5 FM no YouTube. No canal Futebol para Todos. Estamos na parceria com a TV Dino do Souza Esporte Clube. O Souza que está de olho também na próxima fase da Copa do Brasil. Terceira fase. Farmácia Center do amigo Dadi. 39 anos cuidando da sua saúde. Cartacho Construções do amigo Juscelinho Cartacho. Você que quer fazer o seu açude, limpeza de açude. Máquinas novas, operadores qualificados. Cartacho Construções do amigo Juscelinho Cartacho. E Texas Hamburgueria. É onde você encontra o hambúrguer artesanal melhor da cidade. Pizza no capricho. Um atendimento do amigo Daniel. Atenção, torcida brasileira. Confira comigo o tempo e o placar de jogo. O jogo. Cravados galera. 20 minutos. 20 minutos e luta neste. No placar de Onofre Materiais de Construção. Confira comigo. São Paulo. Tem zero. Tem zero. São Paulo. Cristal. Empatado o jogo também tem zero. Progresso FM. Progresso FM. Rio de Janeiro Rodrigues. Está falando com ele. Aqui é o campeonato paraibano. Jogo atrasado. Souza cumprindo agora a sua partida contra o time do São Paulo. Cristal. Aqui no Marizão. Souza empatando em zero a zero. Precisa dessa vitória. Souza precisa vencer esse jogo. Meu amigo Arnaldo da conveniência. Já está com os dedos cruzados. Mandou um abraço para você. Grande abraço. Está com os dedos cruzados ao lado da sua família e da esposa. Vamos lá Arnaldo. Mas o Souza precisa vencer esse jogo. É fundamental para a classificação do Souza. É verdade Eugênio. O time do Souza como vem de viagem, de cansaço. Um jogo em cima do outro. Esse campo pesado aí maltrata mais o Souza ainda. Em nome de Carlos Tec. Souza Madeiras Eugênio. Mas eu acredito que essas mudanças que ele fez. Foi justamente para colocar, oxigenar o time do Souza. Com jogadores que não vinham jogando. Nós temos aí por exemplo o Golderson. O Danilo Bala. O Felipe Jacaré. A gente pode dizer que não está cansado. Porque o jogador que entrou agora no time do Souza. O Gustavinho. Ou seja, nós temos praticamente meio time aí que não vem jogando. Então a gente não pode nem colocar muito na conta do cansaço. Agora sim, inclusive da falta de entrosamento. Pode até ser. Agora, o Breno César está com aquela touca de piscina. Mas tem tudo a ver que está quase virando também. Porque é muita chuva no Arizão. Já começa a levantar água quando o jogador pisa com mais força no gramado. Realmente uma chuva intensa. Uma chuva muito forte aqui no estádio Marizão. E o Souza precisa achar esse gol. Precisa dessa vitória. Marcelo. Reinaldo. Vai abrindo o jogo o time do Souza. Marcelo novamente. Esse abrindo o César. Zagueiro do Souza agora com essa touca. Golderson. Ele toca para Jacaré. Jacaré tocou mal de volta. A mão não vai sobrando com camisa 10 do São Paulo Cristal. Renan. Ele botou para correr ali o Eduardo. E a falta está marcada. Mas daí não houve. Na verdade ali o camisa 9 o Elton. Exatamente. Para mim não houve, né? E o Juizão marcou bem na linha central. A linha que corta ali o gramado. Divide o gramado. Marcada a falta para o time do São Paulo Cristal. O jogador tem ali quase um minuto ali tentado. Caninha do Brejo. É a melhor da região. Você encontra um Burana. E a Cristal no litrão. Essa é boa demais. Caninha do Brejo. Adriano Confecções. O rei das confecções do mercado central. Bola dominada pelo time do São Paulo Cristal. Recebe Golderson. Recebe o atacante do Souza. Veio recolher aqui atrás para tentar participar mais do jogo. Ele tentou fazer a ligação direta. Bola desviada do time do São Paulo Cristal. Sai em arremesso lateral. Souza aqui que vai bater a cobrança do lateral. Lembrando, abraçar o meu amigo Rafael do Upasba e Petiscaria. Também está ligado com a gente. Aquela buchudinha bem geladinha. Grande abraço a você Rafael. Obrigado pelo carinho. O Rony também está ligadinho. A família Upasba. Aquele abraço forte. Onde é que você está? Mande aquela mensagem que eu registro todos os amigos. Daqui a pouquinho a gente abraça aqui o pessoal que está no YouTube. No canal Futebol para Todos. Deixa eu pedir aqui o pessoal para a gente bater a meta de 500 likes. Vamos bater a meta nesse primeiro tempo, gente? Peço a vocês. A gente está fazendo um esforço. É água aqui. Equipamentos molhados. Então vamos aí, gente. Dessa moral aqui. Vamos bater a meta de 500 likes no primeiro tempo. E quem não é inscrito, se inscreve no canal. Estamos próximos de 50 mil inscritos no canal Futebol para Todos. Galera que está na TV Dino também nos ajuda. Vamos lá, Helio. Geraldo Mundial está nos escritando também e vendo pelo canal para Todos. Em nome de frigorífico do Zanildo e Rural Atacado, Eugênio. Olha a bola para o time do São Paulo Cristal. Aqui já pertinho da bandeira do escanteio. Afastou a zaga. O Gustavinho chegou firme ali na marcação, né? Jogou firme. Ele toca a bola mais atrás. Breno César. Breno César domina. Vem a marcação ali, sempre forte na saída de jogo do São Paulo Cristal. Faz o lançamento. A bola fica ali para o time do Souza no ataque. Vai Danilo Bala, a marcação é bem ali. Firme do zagueiro José. Aqui a zaga é bem raiz, né? É Fabinho, José, Pedro Santos, William. E a bola vai saindo pertencente ao time. Esse escanteio que favorece ao Souza em nome de DPD Lange. Esse escanteio que pertence ao time do Souza. Cobrada curtinho ali. Bola metida para o Souza mais atrás. Olha o Jackson, tentou fazer o cruzamento. A bola desviada na zaga. Saiu, é arremesso lateral. É lá. Mais um do São Paulo. Olha, jogador do São Paulo Cristal. Definitivamente não estão querendo o jogo, né? Ah, ele vem com aquele bicho arriscando ali para segurar o empate aí. Ou pelo menos uma zebra de uma vitória. Me confirma o árbitro da partida, Adel. José de Arimatea. José de Arimatea. José de Arimatea tem que estar atento a isso, viu? Meu amigo Dada Sobreira. Ligado na programação da Progresso FM. Valeu, Dada. Sempre ligadinho com a gente. Pois é, meu amigo Danilo Nóbrega. Está ligado com a gente. Diz e tome chuva. Está acreditando no 1x0 para o Souza, hein? Vitória magra, mas importante, né, meu amigo Danilo. Um abraço para você, meu irmão. Está ligado. O futebol da Progresso e do canal... Futebol para todos. Está caindo aí o Camisa 8, ó. Camisa 8 está saindo. Jogo volta a rolar. Lateral já cobrado. Domina a bola o time do Souza. Golderson. Gustavinho, cruzamento na grande área. Azaga tirou mal. Repote na entrada da grande área. Jacaré. Opa! O Jacaré quer água. Foi falta, viu? Jacaré quer água, mas o Júlio não marcou nada, Adelmo. Não marcou porque é do quê? Mas a bola foi falta, né? Aí o Breno César joga com tranquilidade. Uma entrada firme aí do jogador do São Paulo Cristal. Aí merecia no mínimo um cartão amarelo. Um cartãozinho, né? Um cartãozinho. Foi com tudo ali, né? Exatamente. Uma entrada firme do atacante aí. Se não tiver cuidado, ele vai se perder nesse jogo. Um jogo fácil, viu, gente? Pois é, meu amigo. Já saiu o cartão, hein? Mandar aqui um grande abraço ao nosso Célio Silva e todo o time do Sorrilândia 1. Grande Célio Silva está ligado com a gente. Valeu demais. Bola metida com o Jackson. Olha o Jackson. O lateral vai tocando bola pelo setor do meu campo. Reinaldo meteu ali na frente. Vem tirando de cabeça o zagueirão José. E a bola vai ficando aqui com o time do São Paulo Cristal. Chegou novamente o Reinaldo. Ele veio marcando, marcando ali firme. Mas a bola acabou ficando em poder do time do São Paulo Cristal em arremesso lateral. É lateral que favorece ao time do São Paulo, meu caro Eugênio, em nome de construtora da terra, construindo em João Pessoa. Ligadinho com a gente o meu amigo Tiago. Lá no setor de compras da prefeitura de Sousa. E o grande Lorival, seu pai. O homem do cremosinho original. Agora na Avenida Nelson Meira. Ali bem em frente ao Canabi. Grande abraço a você, meu amigo Lorival. Grande Lorí. Se você quer cremosinho, vai no Lorival. E tudo e muito mais pra picolar em sorvete. Bola metida na frente. Tira de cabeça ali a zaga do time do Sousa. A bola fica no rebote com o São Paulo Cristal. O cabeludinho aí não quer saber de brincadeira, hein? Joga no marco. Ele arrebenta aí pra onde tá virado. Olha, o camisa 3 aí. Botou pro marco em nome do loteamento Santa Derezinha ao lado do Campestre Clube de Sousa. É só ligar pro doutor Raimundo Costa. E adquira o seu, meu caro gênio. Atenção, torcida brasileira. Confira comigo o tempo e o placar de jogo. Cravados, galera. 20 e 8 minutos de luta. 28 minutos cravados neste. Primeiro tempo. Primeiro tempo de jogo e no placar de Onofre, materiais de construção. Confira comigo. Tem zero. São Paulo. Cristal. Empatado o jogo também tem zero. Progresso FM. Progresso FM. Regênio Rodrigues. Tá falando com ele. Olha, o atro vai tomar uma atitude, veja só. Os jogadores do São Paulo Cristal, nós não chegamos a metade do primeiro tempo e deliberadamente fazendo cera. Porque não é possível, com todo respeito, a gente não pode atestar, mas toda hora um jogador cair, tá sentindo alguma coisa, gramado bom, tá chovendo, ou o árbitro vai ser um pouco mais enérgico, ou vai ser complacente com o que tá acontecendo aqui no Marizão, Adel. Exatamente, tem que tomar providência, viu, Eugênio? E aí fica difícil. Em vez de enquanto, desaba um ali. É porque a bola daqui a pouquinho, ele vai falar, a bola não consegue rolar aqui. Mas não é nem por conta da chuva, porque o gramado tá muito bem ainda. Olha a bola cruzada na grande área. Opa, que bola perigosa no cruzamento do camisa número oito, David. Tentou pegar ali de surpresa do contrapéu o goleiro do Souza. Sorte que essa bola foi pra fora, Adelmo. Pra sorte é ali, mas o Joab já tava marcando ali embaixo. Meu cara, Eugênio, 0x0. A informação é DPD Fruta. Mas a galera aqui chegando, mais de 4 mil amigos nos assistindo aqui no YouTube, no canal Futebol para Todos. Sei que tem torcida de tudo que é a time aí, tem todo mundo de olho nesse jogo. Tem muita gente interessada nesse jogo. A você, muito obrigado. Dá aquele like aí, nos ajuda. Vamos bater a meta de mil no primeiro tempo? Tava querendo 500, vamos bater a meta de mil likes? Vamos nos ajudar. E aqui é um esforço danado, hein, galera? Olha o Souza chegando na tentativa. Reinaldo, a tabela brecada pelo time do São Paulo. Reinaldo, bala, invadiu, bateu rasante. Olha o rebote do time do Souza, Golderson. Pra fora do gol. Ele bateu de canhota. Jogador experiente, acostumado ir pra rede. Mas dessa vez o Golderson pegou mal um verdadeiro peteleco, Adelmo. Pegou de canhota que não foi a boa, meu cara, Eugênio. E o goleirão já tinha ficado ali, o ar chegou em cima dele e deu aquela bronca 0x0. Hélio Sucupira, chegamos a 31 minutos. Talvez essa a chance mais clara. Se não foi tão clara, mas uma chance mais aproveitável aí pro time do Souza, Helio. É, foi a melhor chance da equipe do Souza, que tá precisando acelerar mais o jogo. A equipe do São Paulo Cristal, ela se fecha bem os espaços. Não tá dando espaço à equipe do Souza. E o Souza tem que ser mais rápido nessa bola. É, vem abrir e toma um gol, né? É, mas tem que ser mais rápido, tem que ir pra cima mesmo. Agora eles estão disputando palma a palma aí. É como se o São Paulo estivesse disputando aqui pela classificação. É verdade, agora não sei de onde tá saindo essas forças. Porque a gente falava, teoricamente é fácil, mas vamos ver na hora. Tá sendo dificultoso, meu carinho, Eugênio. Olha aqui a bola pro time do São Paulo Cristal. Recebe mais atrás. Esse aí é o Pedro Santos. Faz o lançamento pra ninguém. Não deu ali pro atacante, Elton. Recolhe bola o time do Souza. Aí o jogador aí, que é o Marcelo. Marcelo domina, faz a condução. Perceba bem, ele abre pra Jackson Santos. Jackson Santos recebe, bate de volta. Marcelo novamente, ao lado dele. Tem ali o jogador Reinaldo. Vem buscar jogo, cérebro do time do Souza. Reinaldo, por elevação. Mete na frente. Vem aí o zagueirão, cabeludão, rasga pra todo lado. Esse aí, meu amigo, esse aí joga o feijão com arroz. Ele não quer saber pra onde tá virado. Ele mete hispana geral ali atrás. Trinta e dois minutos. Eu ia dizendo a você que vamos bater essa meta, minha gente, de mil likes ainda no primeiro tempo, hein? Tô sentindo firmeza. Essa galera tá chegando junto. Mil likes no primeiro tempo. Eu tô sentindo que tem muita gente que não é inscrita ainda no canal. Vamos dar essa moral pra gente? Se inscreve aí no canal. Vem, Souza. Cruzamento. Bora pra trás. Entirando novamente a zaga do time do São Paulo Cristal. E esse jogo você está assistindo na churrascaria Estilos. Evanalto tá com aquele ambiente climatizado. Espaço pra criançada. Um telão. Daqui a pouco tem Botafogo e Bragantino. Tem Copa do Brasil. Tem Campeonato Paraibano lá na Estilos. Olha o Souza. Faz o jogo girar agora com o zagueiro Marcelo. Agora sim aí. Ele era o Jackson que tava ali. O Marcelo antecipa-se. Recebe pro time do Souza. Ele vai tentar funilar. Tocou mal o Marcelo. Pegou o rebote. Olha o dinossauro chegando. E aí a bola foi metida equivocadamente. Tentava o bala. Quem se esticou todo ali foi o Adriel. Fez o corte. Meteu na frente. Olha a tentativa ali do jogador Elton. Elton recebe. A passagem é do camisa 7. Netinho vai tentar ir a linha de fundo. Vem o time do São Paulo Cristal agora martelando. Ali no ataque. Novamente agora David. David já deixa ali no setor de meu campo. Quem faz o giro é Renan. Vai buscando agora o lateral. O jogador William. William começa mais atrás. Vem a zaga do time do São Paulo Cristal. Todo avançado agora o time do São Paulo. Tá encherido. Tá tentando aí. Olha a bola metida pro time do Sousa agora. Vai buscando. Opa. Ali foi falta clara, né? Empurrou o zagueirão do time do São Paulo Cristal. Empurrou ali é falta, Elton. Empurrou ali é falta. Falta marcada pro time do São Paulo Cristal. Oi. Pois não, Adelmo. Torcida do Sousa faz aquela saudação, né? Ao juizão. Ainda segue chovendo aqui no estádio. Governador Antônio Maris. O Marisão na cidade de Sousa. Texas Hamburgueria. Oi. O melhor hambúrguer artesanal da cidade de Sousa. Você encontra no Texas. E tem aquela pizza também no capricho. Supermercado Mais Rodrigues. Onde você economiza de verdade. Avenida Nelson Meira. Vai sortear uma casa no dia 20 de abril. Posto Chabocão. Melhor combustível de Sousa. Bola metida na frente. Vamos lá, Gustavinho. Pegou o polo. O time do São Paulo Cristal. A bola já ficou presa ali na poça. Não deu. Reinaldo amortece na grama. Mal. Vem a marcação do David. Recupera Danilo Bala. Vai tentar fazer a tabela com o Diego Ceará. Tem gol, Desson. Aí o Gordesson não entendeu também o chute. Aí o toque foi muito forte. Horrível essa daí. Não entendeu ninguém aí, meu caro. Aí não dava pro jogador nem que ele colocasse um foguetinho, viu, Adelmo? Dava não, garoto. Dificultava demais. Olha a bola metida aqui pro time do São Paulo Cristal. Recebe o meia dúzia Pedro Santos. Pedro Santos não quer saber de brincadeira, hein? Ali o Netinho veio mordendo. Já caiu o jogador do São Paulo Cristal. Já tem jogador no chão novamente. No gramado. Vem Breno César. Se antecipa. Faz o corte. Vai parar o jogo. O árbitro tá vendo aí. Também não vai parar dessa vez. Diego Ceará. Agora o Diego Ceará tocou uma bola despricente demais. Mesmo assim recupera. É um show de perda e ganha aqui no Marizão. Oi, tá difícil, hein? Parece que a bola, embora esteja chovendo, tá queimando, viu, Adelmo? Exatamente. E o gol, pessoal, ali deve tá sentindo alguma coisa. Desabou mais um do São Paulo. Você tá no canal Futebol Pra Todos em parceria com a TV Dino. Eu quero pedir que você se inscreva na TV Dino aí. Se inscreve no canal Futebol Pra Todos. Gente, a gente tem conteúdo direto, hein? Direto aí. Conteúdo direto aqui no canal Futebol Pra Todos. Então se inscreve aí. Dá essa moral pra gente, hein? Dá essa moral. E vamos bater a meta de mil likes aí. Nós temos quase cinco mil pessoas agora nos assistindo no YouTube. Vamos bater a meta neste momento de mil likes. Hélio Submira. Camisa 7 do São Paulo. Netinho. É ele. Fala, Hélio. Gente, você observou muito bem. A questão do nosso tá mostrando o desentrausamento do Souza com as mudanças. Então tem que acertar esse passo. Não pode errar. O Souza tá no festival de erros e passos errados. Em nome de Sousa Madeiras, urau atacada e frigorífico do Zé Nilda. Com você, Hélio. Já vai ter mudança no time do Souza. Tem jogador ali no banco já tirando a camisa. O colete, na verdade, né? E já dando toda a pinta que vai entrar. Produtos Isis. Gostoso como viver bem. Hora 10 conveniência. Lá da lado com o Souza Esporte Clube na temporada 2024. Baixa o aplicativo. Da hora 10 conveniência que é o Zé Delivery. Alô Zé, Zé Delivery. E você vai aproveitar as ofertas que você só encontra na hora 10 conveniência. Bola dominada pelo time do Souza. Esse é o Danilo Bala. Danilo Bala recebe. Vai buscando. Carrega. Olha como ele vem buscar a bola bem atrás. Abriu pra Breno César. Tá tendo dificuldades na criação do jogo do time do Souza. Papou voando o meu campo São Paulo Cristal. Gustavinho. Bateu forte na bola. Mesmo assim pegou. Foi atropelado aí o Gustavinho. Juizão não marcou nada. Ele recolheu a bola. Vamos lá. Esse aí é o Reinaldo. Reinaldo recebe. Tentou fazer o toque ali. A tabela saiu. Gustavinho tá na grande área. Aí o Gustavinho exagerou na vontade. O Danilo Bala ficou do outro lado reclamando que iria a passagem da bola, Delmo. É e vai mudar o time do Souza. Camisa 7. Vai entrar no Souza. Deve ser o Everton Silva aí. Ele. Everton Silva. Aquele mesmo que entrou no segundo tempo contra o Cruzeiro com campo alagado e fez a jogada que originou o primeiro gol do time do Souza. É ele mesmo. Caninha do Brejo. A melhor da região. Um burana e cristal no litrão. Essa é boa demais. É a caninha do Brejo. Jairá, sabor manteiga da terra, creme de alho promovendo saúde. A solução saudável para pessoas com ou sem restrição a proteína do leite de vaca. Você encontra Jairá e Souza no mais Rodrigues. Bala dominada pelo time do São Paulo Cristal. Tocou mal. Não se entendeu ali o sistema defensivo. E a bola vai saindo pela lateral. No momento será processada a mudança do time do Souza. Já sabemos que vai entrar Everton Silva. Vai cair no Golderson. Eu vi que ele correu. Não foi bem no jogo. Agora o Golderson. Será que é a opção tática mesmo aí, Delmo? Parece. Sete Everton Silva. Pois não, Helio? Meu gênio, o Golderson é mais pesadão. Então o Everton é mais rápido, é ligeiro. Então ele está fazendo isso. E o treinador tem que ser assim mesmo. Tem que tomar logo. Tem que acabar com essa história de esperar para segundo tempo, né? Exatamente. E depois que tiver o tempo de ir embora. Ele tem que fazer logo, cantar e acreditar. É com você, Eugênio. Bola metida aqui pela lateral. Recebe Breno César. Breno domina o lateral. O zagueiro do time do Souza. Aí vem a recuperação do São Paulo que iria falta. O juizão mandou seguir. Não houve nada, Eugênio. Vem recebendo o bolo do time do São Paulo Cristal. Botou para correr aqui na frente. Breno César foi na marcação. É o camisa 5, Adriel. Breno está firme aí, forte. Vem rasgando. Aí o Pedro Santos não quer saber de brincadeira. Aí ele está recuado, Eugênio. O bicho aí é gordo, viu? É, mas aí cabe ao Souza furar. É o pior time do campeonato. Só está atrás do Atlético, à frente do Atlético. O Atlético perdeu 13 pontos. Então o Souza está jogando com o pior time do campeonato. Então tem que fazer por onde. Tem que se reinventar na partida. Bola e jogador para isso tem. Mas não está sendo fácil a parada aqui no Marizão. Bola dominada pelo Jackson. Jackson recolhe pelo setor do meu campo. Abre bola. Aí vamos lá, Aruá. É com você. Contra o Jackson. Olha a passagem lá pela canhota. Bateu mal. A bola já está tendo dificuldades. O time do Souza tem que se adaptar. Entender a dinâmica do jogo. Bola corrida. Lá pela ponta direita. O William meteu ali na frente. Vem antecipação do Jackson. Cortou, tocou mal. Rebote foi do time do São Paulo. Novamente o time do Souza vem na recuperação. Foi um grego de Jacaré que está ali. Agora sim é ele. Aí o Felipe Jacaré. Vai carregando. Jogador forte fisicamente. Parou. Fez o jogo tradicional que é para receber a falta, né Adelmo? Exato. Fez, mata, jogado no campo de ataque, né Eugênio? Exatamente. Eita que o jogo não está fácil. Aqui no estádio Marizão, torcedor brasileiro. É jogo atrasado. Próximo jogo do Souza será sábado 4 e meia. Contra o Pombal. E coloque na agendinha. Terá a transmissão aqui do nosso canal Futebol para Todos e a TV Dino. Parceria forte no futebol do Campeonato Paraibano. Breno César domina para o time do Souza. Olha o Diego Ceará onde veio buscar o jogo. Atacante do Souza. Meteu mais atrás ali para o Jacaré. Foi empurrado. Caiu o Jacaré. Aqui na Sol Mais. A sua casa fica mais completa. E para participar é muito fácil. A cada 50 reais em compras. Olha o Souza chegando. Bateu mal. A cada 50 reais em compras você recebe um cupom. E vai concorrer a dois caminhões de prêmios. Para você renovar a sua casa. Então não perca tempo. Corre. E aproveita essa super promoção. E deixe sua casa mais completa. Sabe aonde nasceu mais? Farmácia Center do amigo Dadi. 39 anos. Cuidando da sua saúde. Alô meu amigo Dadi. Aquele abraço forte. Muito obrigado pelo carinho. Pela grande audiência. Se ligando no futebol. Emoção da Progresso. Quem está ligadinho com a gente também aqui. É o Lucas Dias. Nosso amigo Lucas Dias. Mande aí um grande abraço para Lucas. Derlan. E toda a equipe do posto do hotel La Ville. Estamos na expectativa. 3 a 0 Souza. Ali o José vem se esforçando. O zagueirão. Toca mais atrás. Tenta sair tocando. Para não rifar essa bola. Faz o lançamento. Quem sobe é aroar. Bade de cabeça. O repórter do time do São Paulo. Joga consciente. Está jogando com tranquilidade. A chuva não cessa. Vai caindo forte aqui no Marizão. Vai caindo forte a chuva. Aqui no estádio governador Antônio Maris. E você assistindo esse jogo na churrascaria Estilos. Com aquela cerveja bem gelada. Aquele momento agradável. Climatizado. Espaço para crianças. Aquele churrasco no capricho. E lembrando que daqui a pouquinho tem Botafogo e Bragantino. Em que jogo pela Taça Libertadores da América. Está demais, hein meus amigos. Aqui a bola mais atrás dominada pelo time do São Paulo Cristal. Recebe David. Tentou a passagem ali do Elton. Ficou na marcação. Felipe Jacaré. Deixa para o Aruá. Souza vai tentando encontrar os espaços. O Aruá domina. Olha para ali. Ninguém se apresenta. Ele toca curtinho ali para o Reinaldo. Camisa 20 do Souza. Abre na canhota. Jackson Santos. Vai carregando o Souza para o ataque. Agora o Danilo Bala está caindo aqui pela direita. Daqui a pouquinho o Hélio vai falar. E a gente já observa o Everton Silva. Lá onde estava jogando o Danilo Bala. Pela esquerda. Reinaldo. Busca o jogo. O time do Souza. Vem Reinaldo. Meteu na frente. Vem a marcação do David. Joga firme. Bola para a linha lateral. A pressão está grande do Souza ali. Mas o São Paulo Cristal bem concentrado. Olha o Reinaldo. Cortou para dentro. Vai tentar. Fez a finta. Invadiu a grande área. Cortou a zaga do São Paulo Cristal. Rebote do time do Souza. Jacaré. Caiu o Jacaré. E desta vez deu água, Adelmo. Deu água ali. Meu caro Eugênio. Está marcando a falta ali. A favorável é o time do Souza. E dá bom para ali, viu? Se o Michel estivesse ali, dava para ele. Exatamente. Alô, Marcelinho Potiguar. Também pegava bem nas faltas. O Michel daquela posição. Grande Marcelinho Potiguar. Está ligado com a gente. Cadê os gêmeos? A família está aí na tranquilidade, Marcelinho. Esse também jogava demais. Está acompanhando a gente. Nosso grande Vicente. As filhas Viviane, Bruna. Os netos, né? Hudson, Miguel, José, Ícaro. E todo mundo, né? Grande, grande Vicente. Olha a falta para o time do Souza. Vamos ver quem cobra aí, Adelmo. Está o Reinaldo. É ele. Reinaldo, a batida. Para fora do gol. O Camisa 20 do Souza bateu com elegância. No capricho ela se perdeu na última linha, Adelmo. É mais quatro minutos. Passou a direita do goleirão. Quatro minutos. Chegamos a quarenta e cinco minutos gravados neste primeiro tempo de jogo. Você aqui no YouTube, no canal Futebol para Todos, na TV Dino. Galera, já somos mais de cinco mil amigos interagindo. Está impossível a gente registrar os amigos. Aqui é porque a gente vai tentar registrar. Então vamos nessa. Todo mundo, quem está comigo e não é inscrito, dá essa moral para a gente. Se inscreve no canal Futebol para Todos, na TV Dino também. Então vai se inscrevendo aqui com a gente. E ativa o sininho das notificações. Olha o São Paulo Cristal chegando. Com ele, o Pedro Santos fez o cruzamento. Amortece, estava impedido o ataque do São Paulo Cristal. É, bandeirinha dedurou ali do outro lado. Abraçar o meu amigo Serginho e todo o pessoal na churrascaria Sabor da Terra. Está lá aquele timaço, né? O nosso grande Paulo, Serginho, Rodrigo. O Pedinho também está lá. A galera toda lá no Sabor da Terra do amigo, do nosso amigo, Serginho. O rei do cupim. Aqui a bola dominada pelo time do Souza. Vem ele. Tem que caprichar mais nessa bola, né? Tem que caprichar. Abre do César. Abre do César domina. Já abriu aqui para o jogador Gustavinho. O Gustavinho tentou colocar entre as pernas. Fechou bem a passagem. Pedro Santos, na sequência, caiu, queria falta, ficou sentindo. E o Juizão não marcou nada. Mandou o jogo cedido. Mas o jogador está caído. Demora. Aí vai levar mais um minuto só desse tempo regulamentar já acrescentado. Juizão não foi na dele, não. Dessa vez autorizou o início da partida com o jogador lá caído da grama. Bola metida mais atrás. Jacaré domina para o time do Souza. É grandalhão, é forte fisicamente. Deixou para o Danilo Bala. Passou o Jacaré. Linha de fundo. Ele vai bater de canhota. E agora, quem sabe, bola na grande área. Reinaldo testou para o centro da grande área. Vem tirando a zaga. Mesmo assim, ela fica perigosamente. É falta de ataque. Aí também o Everton. O Everton Paris que pegou o voo, Adel. Pegou o voo no ar, né, Eugênio? Pegou o voo no dedo ali. Volta bem marcada de ataque. Zero a zero. Em nome do rei do baião no calçadão, Antônio de Freida. O melhor mençosa, selva e sede, o melhor churrasco. É, meu amigo. Aí, primeiro tempo para mim já era, né? É, já caiu novamente. Está aqui num cai-cai danado. Abraçar o meu amigo vereador Diógenes Ferreira. Tem que dar mais minutos. Esse é fera. Grande abraço a você, meu amigo Diógenes. Parlamentar amigo. Acompanhando a transmissão da Progresso no YouTube. Ele vai dar mais algum minuto de acréscimo aí, Adel? Até agora não. Até agora nada, né? Até agora nada. Meu amigo Zé Hilton também assistindo a transmissão pelo canal Futebol para Todos. E TV Dino. Já me inscrevi. Valeu demais, meu amigo. Valeu demais a galera. Nosso Edinho também. Edinho do Logradouro. Parabenizando a equipe pela transmissão. E é porque, meu amigo, a gente passou um sufoco nesse primeiro tempo. Muita água. Os equipamentos aqui estão todos molhados. E é porque a gente é bem distante de onde estava chovendo. Uma proteção boa. Mas foi muita chuva de vento, né? Muita chuva de vento. Tem outra proteção de vidro. Proteção de vidro. Mas, graças a Deus que está chovendo no sertão. Tudo isso se supera. Olha o São Paulo Cristal que está se superando dentro de campo. E arrancando esse placar de zero a zero. Vai no ataque. O time do São Paulo Cristal botou para correr ali. E caiu. Elton queria falta. O juiz nem olhou para ele. Segue o jogo. O juizão não quer saber de brincadeira. Bola metida na frente. Vai tocando. O time do Souza. Vem buscando Danilo Bala. Ele pega bem de fora da grande área. Bateu por elevação. Entrou bola para o time do Souza. Reinaldo, mais atrás. Tem que caprichar no cruzamento. Everton Silva. Linha de fundo. A bola batida para as mãos do goleiro Paulo. Eis a defesa segura e vai acabar o primeiro tempo. Vai acabar o primeiro tempo, meu caro Eugênio. Muito ponto aí para o primeiro tempo de 49 minutos. Grande Fabiano. Direto de João Pessoa. Nosso Fabiano Souza. Jornalista formado da Tabajara. Aquele abraço, meu amigo. Está também nos acompanhando. O grande João Paulo. Do Núcleo Habitacional 2 e toda a família. A gente vai registrando a galera ao longo da jornada. Gustavinho. Esse é Breno César. Breno César recebe o zagueiro do Souza. Abre novamente para Gustavinho. Aí já complica porque a marcação do São Paulo Cristal avança e vai se compactando. Causando uma dificuldade grande de produção para o time do Souza. Olha o ataque do time do São Paulo Cristal. Metinho. Botou para correr. Quem se antecipa? Jackson. E tem que tirar. Aí a bola não rola tão bem. É lance perigoso. Jackson. Aliás, esse é o Breno César. Danilo Bala. Tabela com a Aruaz. Tabela saiu para Danilo Bala. Vem primeiro cortando ali o camisa número 5, Adriel. Bola metida na linha de fundo para o time do Souza. E agora quem sabe? Cruzamento vem tirando o zagueirão do time do São Paulo. O time do São Paulo. Exabou mais um do São Paulo e termina o primeiro tempo. Final de primeiro tempo de zero para o time do Souza. Zero também para o time do São Paulo. Cristal. É com você em campo, Adelmo. Gustavinho aqui, chegando aqui. Gustavinho, o que é que está... Não, é sem entrevista. Sem entrevista. Jogadores. Não, é sem entrevista com ele. Mas tem outros jogadores saindo. Vamos esperar aqui na beira do gramado aqui. Para conversar com o jogador Danilo Weber. Está saindo aqui. O Diego Ceará também. O que é que está faltando aí no Souza para chegar, para engrenar, para sair esse primeiro gol? Eles estão muito atrás. Agora a gente vai escutar o professor Paulo para a votação de depoimento. Esse jogador do Souza que acabou de entrar, Eugênio. Olha aí o Adelmo. Olha o Adelmo aparecendo aqui na tela. Está com o seu guarda-chuvas, né? É, pô, né? Olha aí. Jogadores saindo ao lado do Adelmo. Aí os jogadores também em reservas, com os coletes. Tem mais aí. Olha o Breno César aí, Adelmo. Converse com o Breno César que você está na tela nesse momento. Olha, conversar aqui com o Breno César. Breno, o time do Souza é um primeiro tempo. O São Paulo veio para cair, segurar a bola e conseguiu o primeiro tempo. O que é que falta aí ao time do Souza? Então, a gente falta consertar ali o último passo ali no final. Ali o terceiro final. Mas vocês podem ver aí que o time deles veio só para picotar o jogo. O juiz também não pode dar só cinco minutos a cresce para esse primeiro coper. Mas vamos corrigir ali no vestiário ali. Se Deus quiser, voltar e fazer um gol aí. E ganhar esses três pontos. Esse é o zagueiro Brino César aqui, meu caro Eugênio. Em nome da consultora da terra, JC Malha de Aviamento, o Rei do Baião e TPD Frutas, Alô Damião e Corrinha. O intervalo chegou. A partir de agora, show do intervalo progresso. Eugênio Rodrigues. Está falando com ele. Final de primeiro tempo aqui no estádio, o governador Antônio Mariz, o Marizão, na cidade de Souza. Distante aproximadamente 433 quilômetros da capital João Pessoa. Zero para o Souza, zero para o São Paulo Cristal. O Souza precisa muito dessa vitória. Ligado com a gente está o nosso babá. Alô babá, ligado na transmissão, acreditando no 2 a 0. Valeu demais aí o nosso grande babá que está ligado. Aqui também, mandar aqui um grande abraço. Assistindo a transmissão e parabenizando toda a equipe. É o nosso amigo, né? Que está aqui acompanhando. Depois a gente resiste porque não apareceu o nome. Aí fica difícil, né? Para a gente. Aqui também a nossa amiga Remédios. Mande um alô para a Galega da Farmácia Center. Grande Galega e direto o Timarço da Farmácia Center, do amigo Dadi. Acompanhando também o nosso Francisco Mildezas. Francisco Mildezas, vereador do Lastro, grande torcedor do Souza. Aqui no Marizão. Murilo Som, está ligadinho com a gente. Aí na parte externa do estádio Marizão. Aí com o carro de som, né? A gente está na narração, não estou mais devagar hoje. Porque nós estamos com as imagens no YouTube, né? Quando a gente está só na rádio, a gente faz aquela narração mais rápida. Mas como nós estamos no YouTube, rádio, vamos tentar moderar, né? Entre rádio e também as imagens, para a gente tentar agradar da melhor maneira possível, né? Chama a Souza, a sua corrida segura, com tranquilidade. Se você quer fazer aquela viagem, aquele momento que você realmente precisa chegar com rapidez. Chama a Souza, do meu amigo Romário. Também aqui com a gente, o Caio César. Grande Caio César, está ligadinho. Aqui na transmissão da Progresso. Olhei nome para você de supermercado Mais Rodrigues, produtos Isis, Posto Xabocão, Caninha do Brejo, Jainá, Sou Mais, Farmácia Center, Adriano Confecções. Também Hora 10 Conveniência, Texas Hamburgueria, Cartacho Construções. Meu caro Daniel, bem rapidinho, Daniel, dá um giro pelo Brasil, para a gente ouvir o comentarista Hélio Sucupira, que está com a gente nessa jornada. Tá certo? É com você, Daniel. Ok, são vinte horas e vinte e dois minutos. Oito, mais conhecido como oito e vinte. Vamos trazer aqui os jogos que nós temos em andamento, são poucos nesse momento, né? Teremos jogos aí das vinte e uma horas, mas agora muitos jogos pela Copa do Brasil. Ipiranga vencendo Porto Velho por dois a zero. E o Esporte vencendo Murici por uma zero. Nova Iguaçu e Internacional, o jogo em andamento continua zero a zero. E temos os jogos aí das vinte e um e trinta da Copa do Brasil, América e São Luís, Juventude e Paissandu, Sampaio Correio e Ferroviário, em nome de Osório Rolamentos. Olha, Rolamentos, que você encontra Redentores Mancais, é com o nosso amigo Osório, no centro da cidade de Souza, na rua Sinfrone Nazaré, número dois. Telefone três cinco dois dois, dezenove zero nove 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 sete um setenta e um vinte e dois. Falar com Rolamentos aí é com Osório. Alô, Sousa, alô, Sertão. Por Deus Cultural conta com a maior diversidade na área educacional. Parques infantis, brinquedotecas, jogos, equipamentos, sala do ar, é, e mais. Vamos até você, meu amigo. Fale conosco. O Elson Por Deus Cultural, arroba, hotmail ponto com Instagram. Por Deus Cultural, nove nove um doze quarenta setenta e quatro. Adriano Confecções, é o rei das confecções. O lugar onde você entra feio e sai bonito é no Mercado Central, meu amigo. E jogamos o som direto para o Marizão, para dizer, perguntar a Hélio o que está acontecendo, Hélio, que o Souza não faz um gol, Hélio. Está aí, parada a bola aqui nesse intervalo, né? Ninguém está gostando do que está havendo, nem eu estou. Mas para a gente que acompanha o futebol, Nilton Moreira, não é isso, não é nenhuma novidade, né? A equipe do São Paulo Cristal, eu não sei onde é que ele está arrumando tantas forças, né? Está se retrancando, está jogando como se tivesse para classificação, né? E mais, competa a Hélio aí. E o Souza tem que ser mais eficiente, né? Foi um festival de passos errados nesse primeiro tempo, por conta que a equipe do Souza teve que fazer algumas alterações. Primeiro, a nossa lateral direita, que é muito forte no Irã Nilson hoje, o Gustavinho não vem jogando, não é uma promessa, eu costumo dizer, um garoto ainda, né? Mas tem que crescer mais no jogo, tem oportunidade, garoto, você tem que ir para cima, né? Não pode errar a passe, né? O time do Souza é um time melhor qualificado, mas com essa chuva também, aí a equipe do São Paulo Cristal, para quem marca, é bom. Porque a bola não corre com intensidade, então dificulta para o time mais técnico, né? E você vai ter que se reinventar, né? O cruzamento tem que ser mais rápido, e o Souza, esse primeiro tempo, ficou devendo e devendo muito. Até que o Chardão, ele tentou, né? Tirou o gol disso, que é um jogador mais pesadão na frente, né? Um atacante, e colocou o Everton, que contra o Cruzeiro foi quem fez a grande jogada do gol, né? Que originou com o Danilo Bala, tirou o Danilo Bala do setor esquerdo e trouxe o Danilo Bala para o direito, né? Para que essas bolas, elas pudessem ser mais rápidas. Vai ter que abrir essa equipe do São Paulo Cristal, né? Mas está muito dificultoso, está bem fechada a equipe do São Paulo Cristal. É tanto que o Souza, né? O goleiro não teve grandes intervenções, né? E agora eu tenho certeza que o treinador Chardão precisa vencer essa partida, né? Vai trazer os seus comandados e vai dizer, eu quero mais intensidade, eu quero mais rapidez, mais atenção, para não errar muitos passos, né? O Souza errou demais, teve maior aposta de bola, mas em compensação errou muito. São Paulo Cristal, logo no início, ele veio para cima já mostrando que viria de qualquer forma, né? Fica mais atrás, explora os contra-ataques, né? E dificulta, quando um time nesse porta aí, que não deixa jogar, que não sai, dificulta ainda mais para o adversário. Então o time do Souza, ele tem que ser mais rápido, né? Tem que ir mais para cima, né? Mas espero agora que a chuva dê uma trégua, que o gramado enxugue um pouco nesse segundo tempo, para que essa bola corra mais, que ela não está correndo. Quando você, o time do Souza, tenta dar a celeridade no jogo, sempre encontra e esbarra nas poças d'água. Mas o gramado é muito bom, a drenagem é boa, escoa rápido. Vamos torcer agora para esse segundo tempo, que a chuva diminui, que, sinceramente, dificulta sim, né? Com o gramado. Sei que é ruim para os dois, mas para quem está marcando é melhor, porque a bola não corre, né? A bola não tem aquela intensidade. O time do Souza vai ter que vir para o Abar, vai ter que vencer o jogo, né? O time do Souza não resta outra coisa aqui, os três pontos, para sonhar com sua classificação para a próxima fase. E vamos ver o que é que o Chardão, ele vai reinventar para o segundo tempo. Se ele continua com a mesma equipe que se está aí, ou se ele vai soltar mais a equipe. Porque o time do São Paulo Cristal, ele fica muito atrás. Não dá muita opção para que os nossos meio-campo, né? Eles ficam presos aqui, a gente utiliza o Aruá, que está muito preso aqui, né? O Jacaré. Então, eu acho que o Souza tem que sair mais, né? Tem que empurrar mais o São Paulo Cristal para dentro do campo dele. E tem que fazer valer, na hora que tiver a posse de bola, não errar tanto como errou esse primeiro tempo. Tem como consertar? Tem. inteligência do jogador, eu acho que futebol é assim mesmo. A gente já dizia que, teoricamente, era um adversário, é o pior, né? É o pior do campeonato paraibano, mas a gente sabe que na hora que vai para ali, ninguém sabe dos incentivos, né? Às vezes o cara se supera por conta dos incentivos. Estou achando estranho a equipe do São Paulo Cristal, mas está na dele, né? Ele está aí, ele não veio para facilitar a vida do Souza. Ele veio para complicar a vida do Souza, como complicou nesse primeiro tempo. Então, agora cabe à equipe do Souza descomplicar o jogo, né? Está na mão do Souza. O Souza tem maior posse de bola, né? Tem jogadores de muita habilidade e dá sim para vencer a equipe do São Paulo Cristal. É como eu digo, tem que fazer o jogo com inteligência, né? Sem errar muito, sem... Também, às vezes, o time do Souza chega aqui no ataque e os jogadores, eles querem resolver e acabam errando nas jogadas. Então, futebol não requer erros. Eu costumo dizer, futebol, você tem que ser letal. Na hora que aparecer a oportunidade, que não vinha uma oportunidade clara nesse primeiro tempo, meu caro Beto Silva da Globo, está aqui o nosso câmbio. Na hora que aparecer a oportunidade, o Souza não pode desperdiçar. Tem que colocar para dentro, porque aí fazendo um gol, meu caro Nilton Moreira, abrirá os caminhos. Enquanto está 0x0, vai ser esse jogo chato, né? Dando pancada mesmo a equipe do São Paulo Cristal. Eles estão apelando. E o árbitro não está fazendo nada, né? Está deixando aí. O São Paulo Cristal está batendo mesmo. Não estão economizando em descer a porrada mesmo. Mas é o que eu estou dizendo. O Souza está voltando, né? Eu não sei se o Abelão está aí, se o Souza tem movimentação, se vai mudar ou não. Mas vamos aguardar aqui. Eu digo, repito, o time do Souza fez a mudança, tirou o Goldenção e colocou o Everton na esquerda e trouxe o bala para a direita. Mas mesmo assim, o Souza ainda continuou ficando na marcação da equipe do São Paulo Cristal. Então, alguém aí com habilidade vai ter que entrar, né? A gente tem jogadores como o menino que chegou agora, o Reinaldo, que é muito bem marcado. Está muito bem visado o Reinaldo. Todo mundo sabe quem é o Reinaldo hoje, né? Pelo destaque que é. Então, ele tem que se reinventar e que tem que sair dessa marcação da equipe do São Paulo Cristal. Mas é um jogo, repita, um jogo que dá para o Souza vencer. A gente falava com facilidade, eu até dizia 4x1, né? Mas era isso que eu queria, mas para dentro de campo foi outra a realidade. Muita dificuldade nesse primeiro tempo. Em nome de frigoríficos do Zé Nilton, uma atriz é na qual o Espírito Filial e Aparecida, boi do pasto da região. Souza Madeiras, qualidades que se eterniza. Porta e janela de cedro, por trás da UFSCG, WhatsApp 3521-1539. Entrega rápida em toda a região. Um abraço ao nosso amigo Wilson. Rural está ficado na Silva Maris. Louco certo, falo com o doutor Gustavo. Também Carlos Tec, né? Grande abraço aí para o nosso amigo Carlos. Conveniência do Arnaldo. DPD Fruta, de Damião e Corrinha. E Cantinha Danice no Mercado da Fruta. Foi isso que eu vi nesse primeiro tempo, meu caro Eugênio, dificultoso para a equipe do Souza. Espero que nesse segundo tempo, o Souza mude de estratégia. Já vai mudar a equipe do Souza, viu, meu caro Eugênio Rodrigues? Ok, aí tivemos a participação de Hélio Sucupira, analisando esse resultado até aqui, de zero para o time do Souza, zero também para o São Paulo Cristal. Vamos aguardar Adelmo Vieira, trazer as informações. Quem está ligado com a gente é Moisés Barroso, lá na cidade de Cajazeiras. Acompanhando a televisão. Mandar aqui um alô também para Raimundo Gomes, que está assistindo na cidade de São José dos Campos. Diga Adelmo, Leozinho Meadúdia. Quem sai Adelmo? Vamos ver a plaqueta aqui. Leozinho seis, vai entrar no time do Souza, lateral esquerdo que tem jogado pelo meio, né? Vamos saber se ele vai jogar pelo meio nessa pandemia. Vou aproveitar para registrar aqui no intervalo ainda o pessoal. Nosso grande Claudinho está ligado com a gente. Parabenizando a equipe da Progresso pelo trabalho. Valeu mesmo, J. César. Está dizendo o Sargento G. Mendes. Está na sintonia. Também o Arthur. Valeu demais. São Paulo Cristal está voltando. Nosso Pastor Eliandantas também está ligado na Progresso. É aqui o nosso Gamarra. Transmissão top aqui do Timarço. E seu filho Lucas, né? Grande abraço a você, Gamarra. Tem gol pelo Brasil. É você, meu caro Daniel Leite. É, pela Copa do Brasil, Eugênio. Continua Ipiranga dois, Porto Velho zero. Esporte continua vencendo o município por um zero. E agora o Internacional. Novo Iguaçu zero, Internacional um, Eugênio. Pela Copa do Brasil. Abraçar também o nosso amigo Rostano. Está ligado com a gente. Grande Rostano deve estar lá no... Em Petrolina, Juazeiro, na Bahia. Está dizendo que o Souza precisa melhorar. É a galera aqui opinando com a gente. Também o nosso grande Luciano. Em Campina Grande, Luciano Santos. Plantão Esportivo Rádio Caturité. Boa jornada para todos. Vai começar o segundo tempo. Saiu Danilo Bala. Danilo Bala saiu no time do Souza. Saiu Danilo Bala no momento em que apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Eugênio Rodrigues. Está falando com ele. Saiu Danilo Bala no time do Souza. Para a entrada do Leozinho. Daqui a pouquinho o Hélio comenta aí. Ele vai assistir dez minutos aí desse segundo tempo. Para trazer a sua opinião. Já caiu. Agora sinceramente, olha. A gente sabe que esse jogo aí é terrível. E a arbitragem está com o anivento também, né Eugênio? Toda hora um cai-cai jogador do time do São Paulo Cristão. Oi, Eugênio. Rapidinho aqui para registrar. Aqui o Sérgio está nos escutando. Ele lá do Lanchel Lopes, lá no Mercado da Fruta. Rangel Lemos. E meu cumpade, o homem do JP Pescada. Alô, Gerlaine. Olha aí, mal começou o segundo tempo. Não chegamos nem um minuto. Já tem um jogador, como a gente costuma dizer, se contorcendo ali, sentindo, segundo ele, muitas dores. A gente também não pode dizer que não. Que quem está caído lá é ele. Agora, pelo histórico do primeiro tempo, onde vários jogadores caíram a todo instante, é lamentável, né? Que aconteça ainda essa situação. Lamentável mesmo. Mas, de qualquer forma, são coisas aí do futebol, né? E vem acontecendo sempre. Quem está aqui é o nosso grande Adigle. Valeu, Adigle. Aquele abraço forte, meu amigo. A torcida já não está perdendo a paciência. Na verdade é essa. A torcida perde a paciência, porque realmente a situação não está fácil. Minha amiga Adelma, está mandando um abraço para você, Adelmo. Valeu, Xará. Pois é. Vamos aí. Rola rolando novamente. Vem carregando o Breno César. Toca mais atrás. Agradeceu o nosso Murilo. O som está com o carro de som aqui ligado na transmissão da Progresso. Ele liberou tudo, né? Murilo. É, você disse que ele não estava liberando o hino. Ele liberou o hino. Hoje liberou a transmissão lá fora. Murilo disse, hoje eu vou abrir as carrapetas. Reinaldo. Tocou para o time do Souza. A tabela sai. Reinaldo vai ali de fundo. A marcação ali firme. Vem tirando o jogador William. Vai fechando ali a passagem do jogador do time do Souza. Linha de fundo. Saiu com bola e tudo. Bateu rapidamente. Que nem o jogador entendeu, viu, Adelmo. Nem eu, Eugênio. Saiu. Linha de fundo. É tiro de retorno. Zero a zero. Comecil de bola rolando no segundo tempo. Em nome de jocas e malhas e aviamentos. E alta escola, bom Jesus, o rei do maião. Alô, Danilo. Estamos começando o segundo tempo. Segundo tempo de zero para o Souza. Zero também para o time do São Paulo Cristal. E a galera que está com a gente do YouTube voltando do intervalo aí. Cadê aquele like, hein? Está faltando. Vamos bater a meta hoje de 1.500 likes, hein, gente? Todo mundo junto aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Dá essa moral para a gente. Chega junto. Está faltando você se inscrever no canal, hein? Aqui, futebol para todos. E TV Dino. Parceria forte do esporte. Galera está chiando aí, mas o jogo agora volta a ser reiniciado. É, a bola tinha saído. Ele deu o lateral. Acabou a chuva. Chuva quando vem, vem forte, intensa. Mas também quando vai embora, não deixa nem lembranças. Bola tocada mais atrás para o time do Souza. Recebe o zagueiro Marcelo. Esse é Breno César. Breno César vai buscando ali encontrar os espaços. Aqui estamos com ele, Jorge Gadrian, também no auxílio. Lá na frente. Novamente o time do Souza. O São Paulo Cristal recebe, domina. Caiu, ele marca a falta. Falta para o time do São Paulo Cristal, Adelmo. É, falta aí. O negócio é teu, viu, gente? Porque aí o negócio não está sério, não. Jogar ali com responsabilidade. O time do Souza precisa muito dessa vitória. Souza precisa muito dessa vitória para buscar a classificação na última rodada. Legal mesmo, viu? Tem que fazer os três contos hoje. Do jeito que vai meio a zero, já é goleada. Souza precisa vencer. Agora sim, parou a chuva. É imprimir um ritmo forte. Mas o São Paulo Cristal mostra muita dignidade. Vai segurando o jogo. Aqui do estádio, o governador Antônio Maris. Maris, o Marisão, novamente falta. E cada falta é uma eternidade para ser cobrada. E caído ali de novo. Vai levantando. Ah, bem devagarinho. É, assistindo a transmissão da equipe padrão, o nosso grande amigo Júnior, da Gesso Tune. Estou com a minha esposa e filhos. Valeu demais, grande Júnior. Ligadinho aqui no timaço da Progresso FM. Mandar um alô também aqui para Miguel e Gabriel. Ouvindo aqui o nosso Fabiano Filmagens. A bola metida na frente. Quem sabe aí o São Paulo Cristal se atrapalhar na defensiva. Vai afastando, meteu no ataque. A zaga fica do Souza na antecipação. E opa, ia se atrapalhando ali o Breno César. E a bola sobrou para o goleirão Gabriel Souza. Quase, quase complica, né, gente? Esse é o zagueiro Marcelo. Placar de zero a zero. Empatado o jogo no estádio. Governador Antônio Maris. Esse é o Jackson. Jackson domina com a sua canhota apurada. Está ali, passa o pé sob a bola. Olha, ninguém chega. Ele faz o básico. Toca lateralmente para Breno César. Breno volta o jogo para Marcelo. Todo concentrado atrás. Impondo uma dificuldade na criação de jogadas muito grande ao time do Souza. O São Paulo Cristal. Veja aqui o Leozinho. Aliás, o jogador Jackson. Esse, olha onde está o camisa 9 do Souza. Vindo buscar o jogo. Ceará. Leozinho entrou agora. Tanque cheio. Está impedido. Impedimento do Leozinho aqui pela canhota no ataque do time do Souza. A figura A para a figura B, Eugênio. Banheira. É, tem que acordar aí o Leozinho. Você assiste esse jogo do Souza. Lá na churrascaria Estírios. Nesse momento a Estírios está com um telão. Televisão no capricho. Você tem cerveja gelada, churrasco, ambiente climatizado, espaço para criançada. Tudo isso na Estírios. E o jogo do Souza agora. Na tela para você aí na churrascaria Estírios. Daqui a pouquinho tem Bragantino. Bragantino e Souza e Botafogo. Bragantino e Botafogo. Aqui a presença da nossa secretária Amanda Silveira. Inclusive recebeu uma mensagem agora aí. Foi no WhatsApp. Informando uma situação aí que ela já está de olho, né? Realmente a preocupação até aqui no campo. Olha, meus amigos, aqui a bola pertence ao time do São Paulo. Mais um impedimento. Mais um impedimento, é isso, Adel? É, correto. Impedimento aí. Vem bola para o time do São Paulo Cristal. Olha o José aí. José. Meu amigo, faz tempo que eu tinha visto aí um jogador, o nome de José, né? Porque o Zé, Zé Paulo, né? Mas o José veio no raiz mesmo, com o seu nome tradicional. Antônio. Antônio também é difícil. Antônio tem eu, né? É. Mas não estou jogando. Eu sou o Eugênio. Pois é. Breno César. Mas ninguém chama Antônio, é só eu, Eugênio. Exatamente. Gustavinho meteu na frente. Tem que encontrar os espaços do time do Souza. Já tem Leozinho fechando aqui. Gustavinho cortou. Invadiu a grande área. Bateu cruzado. Rebote agora. É dele. Reinaldo explodiu na marcação. A bola ganhou a altura e foi para a última linha. O Reinaldo pegou a sua canhota apurada. Uma bomba, Adelmo. Ovo desvio. E a bola foi para fora do gol. Mas não foi o Reinaldo não. Foi o Jacaré, meu caralho. Aliás, tem razão, Adelmo. Eu já ia fazer a retificação agora. Foi o jogador Felipe Jacaré, camisa 5. Ele deu o corte, bateu de canhota. Ela pegou no sistema defensivo. Ele fez o canteu, Reinaldo bate. Agora sim. Reinaldo bate. E aí já está marcada a falta de ataque. Aí, gostou ali. Tchau, né? É. É, rapidinho, né? Meu amigo Francisco do Carrapicho, na cantina do Carrapicho. Acompanhando ao vivo a transmissão da Progresso e do YouTube. Mais um amigo aqui que está ligado com a gente. É o grande Diógenes. Diógenes Vascaíno. Torcedor do Souza. Está no plantão, está no descanso, hein, Diógenes? Está ligado com a gente? Galera toda marcando presença. Quero pedir desculpas à turma. E é tanta mensagem aqui que eu vou te contar, viu? Esse empate hoje aqui, se Deus me lhe, vai acontecer. Fica difícil, viu? É, tem que melhorar, né? Tem que melhorar aí. O time do Souza não pode dar esse vacilo. A bola vai saindo em arrebesso lateral que pertence ao time do Souza. Vamos lá, Marcelo. Deixa a bola para o Breno César. Já abriu para o jogador Gustavinho. Olha o Jacaré no time do Souza. Jacaré domina. Recebe no setor de meu campo. Esse aí agora tocou o Reinaldo. Souza demorou um pouco nessa saída. A bola fica novamente agora com o Felipe Jacaré. Ele dá aquele toque lateral para o Breno César. Já passa ali a linha divisória. Vai o zagueiro se arriscando para o ataque. Bateu na frente. A tabela saiu. O Jacaré invadiu a tentativa. E agora, quem sabe, explode na marcação. E aí o Souza vai tentando fazer aquela surpresa. Fora, fora, fora. Novamente agora o jogador Breno César. Jogada que se repete. Gustavinho. Linha de fundo. Cruzamento. Quem é que sobe? Vem tirando a zaga do time do São Paulo com o Fabiano. Mais uma pausa. Eu acho que não é motivo. Eu acho que não é motivo para o jogador estar dessa forma. Mas essa eu acho que foi falta. O Leozinho veio por trás fazendo a cara. Veio por trás. Como é muito bem marcado. Fez a falta ali o jogador Leozinho no jogador do time do São Paulo Cristal. E vai caindo ali e está lindo. Supermercado Mais Rodrigues. Onde você economiza de verdade. Vai sortear uma casa dia 20 de abril. Você não pode perder. Ainda há tempo de concorrer. Compre no Mais Rodrigues. Onofre Materiais de Construção. Uma loja completa ao seu inteiro dispor na cidade de Souza. Eu disse Onofre Materiais de Construção. Texas Hamburgueria. O melhor hambúrguer artesanal da cidade de Souza. E tem aquele também. Aquela pizza. Que é sensacional lá no Texas. Fica na Praça da Matriz. Um atendimento do amigo Daniel. Atenção torcida brasileira. Você que está na Progresso. Confira comigo o tempo e o placar de jogo. Gravados galera. 10 minutos. 10 minutos de luta neste. Segundo tempo. Segundo tempo de jogo. No placar para você de hora 10 conveniência. Baixe o aplicativo Zé Delivery. E aproveite as ofertas da hora 10 conveniência. Confira comigo. Segura aí que o Souza vem chegando. É agora para fazer. Tá na rede. Reinaldo. 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 Sol do Souza, Reinaldo camisa de número 20, uma jogada muito bem trabalhada, concatenada pela esquerda, Leozinho que entrou no intervalo, foi muito bem, linha de fundo, cruzamento para trás, zaga fecha para dentro, Reinaldo pega com o gol aberto de cabeça, Reinaldo é destaque, entrou no time, tomou conta da posição e decide, Reinaldo camisa de número 20, na marca dos 10 minutos cravados, deste segundo tempo, abre o placar, um jogo duro, difícil para o time do Sol, Adelmo, e numa jogada como você disse meu caro Eugênio, cruzamento para ele, Reinaldo vinte das costas, o primeiro dele no campeonato, 1 a 0, a informação é da WR Link Telecom, Reinaldo, construtora da terra, se é da terra, é da nossa gente, Eugênio! Agora é o seguinte, se o São Paulo abrir para jogar, vai levar dois, três, porque é o seguinte, choveu bem, mas o gramado está rolando, beleza, não estava aí, estava andando naquela poça já, enquanto estava chovendo, mas o gramado, a bola está rolando legal, se o São Paulo sair para o jogo... Hélio Sucupira, 12 minutos, mas o gol saiu aos 10, uma jogada bem trabalhada aqui pela Canhota, Reinaldo e o jogador Leozinho. É, e o Chardão, ele teve a mão dele, a gente até falava, mudar mesmo, ele mudou e acertou, outra coisa, o que eu falava no intervalo, que esse gramado teria que chugar mais, né, para facilitar a equipe do Souza, estava dificultando e estava sendo fácil para a marcação da equipe do São Paulo Cristal, meu caro Eugênio Rodrigues. Olha o José, toca a bola mais atrás, recebe o camisa 2, o William, o William tinha atrapalhado, a bola vai saindo e arremessa o lateral, que pertence ao time do São Paulo Cristal. Souza na frente e vai vencendo, pelo placar de um gol a zero, vitória importante, o Souza entra na zona de classificação, daqui a pouquinho a gente atualiza para você, a classificação, proposto o Chabocão, melhor combustível da cidade de Souza. Souza, produtos Isis, gostoso como viver bem, vai fazer mais um Souza. Tá na rede. Balançou a rede é gol, olha o Chabocão festejando, olha a galera vibrando, balançou a rede é gol. Gol, 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 gol. Gol do Souza. Diego Ceará, Camisa de número 9, o Leozinho entrou bem demais na partida. Ele recuperou a bola numa saída, equivocada do time do São Paulo Cristal, foi além de fundo, levantou a cabeça como deve fazer o lateral. E com muito capricho, ele rolou na medida para o atacante que está iluminado. O Diego tem feito gols sucessivamente com a camisa do Souza. Com muita categoria, o Camisa 9 chapou a bola, ela balança até agora. A rede do goleiro Paulo de São Paulo Cristal, na marca dos 13 minutos gravados do segundo tempo. Ele, Diego Ceará, é o nome do gol, Souza 2, São Paulo Cristal 0, Adelmo. O Everton também participou da jogada, meu caro Eldiano, uma jogada excepcional. E o Diego é matador, botou lá dentro. 2 a 0, e eu disse, se fizer um, acaba tudo. Diego Ceará 9. Uma informação que você já sabe, loteamento Santa Terezinha ao lado do Campestre. Adquira seu terreno e procura o doutor Raimundo Costa, Eugênio. Meu caro Eldiano, estávamos falando, né? Depois do primeiro, se o São Paulo sair para jogar, ainda há tempo até de golear. Porque é muito frágil. Agora estava jogando todo atrás, 11 jogadores atrás, impondo uma dificuldade. O Souza entrou muito mudado, mas já dá um resultado mais confortável, 2 a 0. É verdade. Sabemos que quem se defende muito, uma hora a bola chega e entra. Foi com muita competência. As mudanças do Chardoni foi prescindível para que esse resultado acontecesse. E tem que ser assim mesmo. Futebol, você tem que mudar e tem que se reinventar. Vai mudar o São Paulo. Em nome de frigorífico do Zé Nil de Sousa Madeiras, Eugênio. Conosco também a Rádio Angelinha FM, a Rádio Raízes 99 do nosso Paulo Pereira. E também aqui, Rádio Web, Rádio Nossa 1FM de São Gonçalo. Um das emissoras. Eugênio. São para o Progresso 103 FM, pois não, Manelmo. Eric 15 no São Paulo. E o Caio 17. 17, Caio. 15, Eric. 15, Eric. Exatamente. Daqui a pouquinho você me confirma as saídas do time do São Paulo Cristal. Vamos ver aqui. Está brigando os dois, mano. Vamos confirmar as saídas do São Paulo Cristal. Camisa 7. 7 é o Netinho. Saiu o Netinho. Entrou. E agora vai sair no Camisa 8. 8. É. David, saindo dois homens ali do meu campo do time do São Paulo Cristal. Entrando Caio, camisa 17. E Eric 15. Eric, camisa número 15. É as mudanças do time do São Paulo Cristal. Minha amiga Nena, está ligadinha aí no bairro de São José, com o nosso amigo Manelzinho. Aquele abraço forte. Ligada na transmissão, jogo parado. Aqui no estádio, o governador Antônio Marins. Também a nossa amiga Tatiana, um alô para a Guilherme. Está lá na escuta. Galera toda acompanhando a transmissão da Progresso. Nosso grande Lela Botafoguense. Mande um alô aí para o Botafoguense, meu filho, Lucielio. Ele está morando em Viana, Espírito Santo, ligado no canal. Vai, futebol para todos. Vai mudar mais um. Camisa 13. 13 no São Paulo Cristal. Mudando 3 de uma vez, né, o time do São Paulo Cristal. Popila. 13, quem é, Adel? Topila. Topila. É cada um. Vamos confirmar quem sai aí, Adelmo. Quem saiu com camisa meia dúzia. Pedro Santos. Pedro Santos. Pedro Santos deixa o campo. Está fora do campo aí o Pedro Santos. assistindo direto do canal Futebol para Todos, TV Dino, nosso grande Wellington. Trabalha na Prefeitura Municipal de Souza, torcendo pelo Souza. 2 a 0. Hélio Sucupira. Atrapassamos aí os 15 minutos do segundo tempo. jogo que se encaminhava para uma dificuldade, para aquele suspense no final. O Souza vai fazendo 2 a 0 e dá uma seta tranquilizada agora. Muito bem. Os gols saíram, né, antes dos 15 minutos, para não dificultar tanto como foi o primeiro tempo. Então o Souza agora abriu o caminho, né, está um time mais solto. E o São Paulo Cristal acabou a ceira, sai mais agora, né, já agora melhora para a equipe do Souza. Mas o Souza fez valer esse jogo, está merecidamente vencendo agora, até agora, a equipe do São Paulo Cristal. E cabe mais, 2 a 0, ainda cabe mais nesse jogo. Um abraço aqui para o nosso amigo Genival Lopes, ele está nos escutando aí, né. Ele está aqui no estádio, ué. Ele está nos ouvindo, viu. E TPD Frutas, nosso amigo Damião e Corrinha, Genio. Ele também está acompanhando a gente, o meu amigo, é o nosso grande Chico de Aziz. Ao lado do vice-prefeito, meu amigo Zé Nildo Oliveira, direto de João Pessoa. Na torcida pela vitória do Dino. Grande abraço a essa dupla forte, é o meu amigo Chico de Aziz. Vice-prefeito Zé Nildo Oliveira, todo mundo interagindo na jornada esportiva. Aliás, por falar em Zé Nildo, eu tenho uma informação daqui a pouquinho com relação, tá certo, ao Grupo Pau Brasil, Ambev, na cidade de Souza. Meu amigo também, olha, tanta gente, eu vou te contar. Eu agradecer demais a galera que está acompanhando a transmissão da gente, né. Só dizer, o torcedor, como nós estamos fazendo a transmissão de rádio e também no YouTube com as imagens. Eu estou fazendo a dose, não estou tão rápido como se estivesse só no rádio, para também ser um pouco compatível com as imagens. Se for só no rádio, a gente está fazendo aquela narração mais rápida. Mas vamos lá, fazendo aqui o possível, porque choveu muito, molhou tudo, né, Jorge? Bola dominada pelo time do Souza, mais atrás, Marcelo. Olha o zagueiro Marcelo, já encontrou Reinaldo, bom de bola. Reinaldo faz o toque, abre lá na sequência. Olha, o time do Souza vai tentar atacar pela direita. O ralado lá, a bola volta, mais atrás para o zagueiro Marcelo. Vai recebendo o Souza. Ali tem o Jacaré se aproximando, ele prefere tocar mais lateralmente para o Breno César. O Breno bastante participativo lá pela direita. Vem aí o Gustavinho, corta para dentro, passa por dois, perdeu na sequência. Recupera o time do São Paulo Cristal. Vem buscando a jogada agora o jogador do time do São Paulo Cristal, Eduardo. Começa mais atrás, esse é o zagueiro Fabiano. Fabiano olha, toca para o seu companheiro de zagueiro, José. Vai buscando ali o espaço, agora sim. Esse aí é o Fabiano, tentou o camisa 5, o Adriel perdeu bola. Tocou ali o jogador Diego, na sequência quem recupera é o Jackson. Jackson deixou ali na entrada da grande área. Bola para o Leozinho, está impedido. Impedimento do jogador Leozinho do time do Souza. Eugênio, está bem marcado, Eugênio, da figura A para a figura B, banheira. Tem gol pelo Brasil, é você Daniel Leite. É, pela Copa do Brasil, Eugênio. O esporte vencia, agora o Muricy empata. Esporte 1, Muricy também 1. Pois é, quem está acompanhando aqui o canal Futebol para Todos é o Alisson, Valmi, Tiago e Carlão. Equipe no toque de bola da Rádio Bom Sucesso de Pombar. Um abraço para ele e Adelmo. Mandou um meme do Adelmo aqui, rapaz. A turma lá de Pombar. O Adelmo está fazendo um sucesso danado. Hoje o Gabriel deixou tocar o hino, viu Adelmo? Ainda bem, galera. Não pode brincar. Hoje ele não desceu. Agora é só sábado. Meu amigo Alex Flamenguista, na torcida pelo time do Souza. Estamos no canal Futebol para Todos e na TV Dino. Parceria de sucesso. Lembrando que toda terça-feira tem a resenha na TV Dino, às 8 da noite. E aqui no canal Futebol para Todos tem vídeos diariamente, transmissões, um balanço do futebol pelo Brasil. Vem o time do São Paulo Cristal. Vai mudar o Souza, Eugênio. Quem entra, Adelmo? 21 Juninho e Ebert 5. 5 Ebert Christian. E o 21 Juninho. 21 Juninho. Daqui a pouquinho você me confirma quem está saindo no time do Souza. Vai tirando ali a zaga. A bola fica no alto. Agradecer o Murilo Sondos retransmitindo aqui na parte externa do estádio. Valeu, Murilo. A bola sai e duas mudanças serão processadas no time do Souza Esporte Clube. Exatamente, Eugênio. Você, torcedor ligado na Progresso 103,5 FM. Você no YouTube. No canal Futebol 500 Likes. Estamos torados aqui no YouTube, graças a Deus. A saindo do Aruá. Aruá está saindo de Christian no lugar dele. E Reinaldo Vinc. Francisco Roberto. Valeu, meu amigo. Reinaldo saindo. Aí é mais para poupar, né, Helio? Vou chamar aqui o nosso comentarista, Helio Cucupira. 2 a 0. Jogo mais confortável para o time do Souza. É mais para poupar aí o time, né, Helio? Os jogadores. É verdade, gente. Saindo do Aruá e Reinaldo. Muito bem. Saindo dos dois jogadores, muito importante na equipe do Souza. Mas tem que fazer isso mesmo, poupar. Porque no sábado já tem outro jogo difícil contra a equipe do Pombal. E o Souza está nessa maratona de jogos. E ele vai ter que saber dosar, né, os seus atletas. Não pode forçar muito. Mas deixa eu mandar um abraço aqui para Valdeci, lá em Paripoera. Lá em Maceió, está nos escutando, viu? Ele e o Matheus. Um grande abraço, né? É muita gente aqui, o Damião. Enfim, muita gente curtindo o Jó Cival Abrantes. Lá no Campeste Marlosé também. Muita gente aqui no canal Futebol para Todos, Eugênio. Em nome de frigorífica do Zenildo. Bola metida aqui para o time do Souza. Vamos lá, Leozinho. Foi empurrado. O juizão disse que foi no ombro. Ele sinalizou ali o ombro. Não marcou nada. Exatamente, Eugênio. Ombro. Bola para o time do São Paulo Cristal. Toca na defensiva. Vai tentar sair ali o Adriel. Lançamento lá pela canhota. Vai buscando o jogo com o Eric. Abertura. Novamente para o São Paulo Cristal que ataca pela canhota. Já vai se aproximando da grande área. Prefere começar mais atrás. Vai tentar daí? Não. Ele abre pela ponta direita. Aqui quem vem é o camisa de número 13. O Topila. Vai ali de fundo agora. Buscando com o jogador Eduardo. Saiu a bola. Bateu por último no jogador do Souza. É bola para o São Paulo Cristal. Ali já pertinho do escanteio. É verdade. Lateral. Assistindo a transmissão em casa no descanso. Nosso amigo Dudu da Metal Sauro. Grande abraço a você, meu amigo Dudu. Galera que está acompanhando a gente. É, meu amigo. Vai dar tudo certo, viu? Entra por Leozinho. O Leozinho entrou muito bem aí, viu? Aqui a presença de Murilo Som. Não, aqui é o nosso... Não, lá embaixo. Murilo Som com os netos. Não dá para o Leozinho. Murilo Som. Nunca foi mutado na vida. Sentiu aí, Eugênio? Sentiu uma bifgada na posterior da coxa. Aí, o nosso Murilo Som é contra o cinto de segurança. A gente faz a campanha. Use o cinto de segurança. Murilo faz a campanha ao contrário, né? Ô situação. Vamos nessa, né, Murilão? Situação não é fácil. Aqui o jogo parado está saindo o jogador do Souza na maca. Enquanto isso, a gente manda aquele abraço ao amigo Dadinho. Hoje é que eu peço um alô aí, né? Tá certo, olha. Eu quero mandar aqui. Restepa 11 no Soutra. Quero aqui mandar um grande abraço ao meu amigo Dadinho e o Ian, né? É o filho do meu amigo Dadinho. Essa dupla forte em casa, descansando, tossendo pelo Souza. Valeu, Dadinho, aquele abraço. Cadê o Ian? Tá aí, ligadinho? Quem tá entrando no time do Souza é quem, Adel? Estevane. Estevão. Aquele que... Filho do Cassote. Filho do Cassote. Estevão, qual é o número dele, Adel? 11. 11. Quem sai? Leozinho. Leozinho sai do time do Souza. Olha, o Leozinho botou a mão na posterior da coxa, viu? Leozinho já havia entrado no intervalo, né? Foi o grande nome pra mim do jogo aí. Não fez o gol, mas deu os passes. Entrou muito bem aqui pela esquerda. Fez a dobradinha com o Jackson. Jackson mais atrás, ele adiantado. Fez o jogo de profundidade. E pra mim foi o grande homem aí do Souza nesse segundo tempo. Entrou muito bem. Muito bem. E acima de tudo, teve muita precisão nos passes, né? Foi um jogador muito certeiro. Ele não jogou pra dentro da grande área de toda forma. Ele não olhou e deu passe, né? Então isso é importante. O Souza ataca lá pela ponta direita. O Everton já tentou por lá. Não deu pra ele. A bola ficou tocada mais atrás pro time do São Paulo, Cristal. Que vai tentar diminuir 2 a 0. Vence o jogo do time do Souza. Aqui no Marizão, o Souza consegue uma grande vitória. Próximo sábado será contra o time do Pombal. Aqui mesmo no estádio, o governador Antônio Mariz. Aqui mesmo no Marizão, Souza e Pombal. Vai ser demais, hein, esse jogo aqui. No próximo sábado, no estádio Marizão. Aí a bola vai saindo em arrebesso lateral que pertence ao time do Souza Esporte Clube. Não tem pressa. Souza consegue um placar que lhe é muito favorável. Entra no G4 e só depende dele. Na próxima rodada. Daqui a pouquinho eu vou atualizar a tabela pra você. E o gente, quem tá mandando um alô aqui é Luiz Reximino. Mandando um abraço pra você. Grande Luiz Reximino. E aí um tiro do time do Souza pra última linha. Tiro de meta. Passou pertinho aí um vacilo da zaga do time do São Paulo, Cristal. Passou a esquerda do goleirão e reclamou ali do sistema defensivo. Dois a zero, Souza. A informação, você já sabe, é de... PD Bruta. Pois não, Adelmo? Pode ir, garoto. Caninha do Brejo. A melhor da região. Burana e a Cristal do Litrão. Essa é boa demais. Caninha do Brejo. Jainá, sabor manteiga da terra e creme de alho. É a solução saudável pra pessoas com ou sem restrição a proteína do leite de vaca. Pode consumir tranquilamente. Jainá. Farmácia Center do Amigo Dadi. Trinta e nove anos cuidando da sua saúde. Tá esperando o quê? Vai lá na Farmácia Center do Amigo Dadi. Aqui com a gente também. Se ligando na transmissão padrão da Progresso FM. É o nosso amiguitinho. Aquele abraço a vocês, Tinho. Obrigado demais pela força. Acompanhando a gente. Olha o time do Souza chegando agora. Tentando ali invadir a grande área com o Everton Silva. Vem bem a marcação do São Paulo, Cristal. Ele fez aquele gingado, não enganou a marcação. E foi firme ali o time do São Paulo. Recebe aqui o Eduardo. Na tentativa de sair, é falta dele. Falta pro time do São Paulo, Cristal. Foi brincou aí. O Jax pegou legal, hein? Pegou legal ali, né? Legal mesmo. Quem tá ligado com a gente é o James Gama. Grande James, na torcida. Um abraço. Fernando assistindo em Pombal. Galera em toda Paraíba, né? No Brasil inteiro. É, acompanhando aqui o canal Futebol para Todos. E a Dino TV, né? A parceria de sucesso. Bola metida aí pro time do São Paulo, Cristal. Que demora pra fazer a cobrança dessa falta. Aí é o Camisa 15. O Gustavo... É, o jogador do time do São Paulo, Cristal. O Camisa 15. Que já tocou ali. É o Eric. Vai buscando, mas o Souza já recupera. Breno César não quer saber. Ali atrás joga sempre sério. Botou pra correr o ataque do time do Souza. Vai pra cima. Vamos lá, meu amigo. Vamos tentar chegar nessa aí. Não deu pro Estevam. A bola foi cortada ali pela zaga. Na verdade ali, não é o Estevam, né? Era o Diego. A bola dominada pelo time do São Paulo, Cristal. Que vai tentar arrancar lá pela ponta. Canhota ultrapassa ali, divisória do gramado. Aí, buscando o São Paulo. Vai pra cima. Placar de 2 a 0. Vai vencendo o time do Souza. É G4. E que vem o Pombal no próximo sábado. Dominou ali na entrada da área. O São Paulo vem cavando. Vem buscando encontrar um espaço. Tentar uma jogada. Veja como tá freneticamente ali no banco de reservas. O Paulo Jardom, técnico do Souza. Ele não alivia. Pede pro time tá mordendo. Fungar no cangote. E é o São Paulo que gira a bola no setor de meu campo. Tentando encontrar uma brecha. Tentando encontrar um espaço. Mas o Souza morde na marcação. Deixou ali o Jacaré pra trás. Vai buscando agora o espaço. Recebe o time do São Paulo Cristal com o Eric. Eric toca pro camisa de número 4 do time do São Paulo Cristal. Que vai buscando ali o jogador Fabiano. Tentou na frente a antecipação da marcação do time do Souza. Que vai buscar em velocidade. Com o Estevam. Correu por lá. Em velocidade. Vem o time do Souza. Cortou pra dentro. Tem que ter mais velocidade. Buscar encontrar o espaço. Toca atrás. E perdeu aquela velocidade no momento certo. Atenção torcida brasileira. Confira comigo. O tempo e o placar de jogo. Cravados galera. 31. 31 minutos de luta neste. Olha o Souza chegando pra marcar mais um. É agora. Clariô vai fazer. Fora. Fora. O Souza perde uma grande chance agora na jogada. Que a bola veio pra trás. E aí Adelmo. O time do Souza teve a chance. Não sei se ali foi o Everton Silva. Juninho. O Juninho que é Misa 21. Na cara do gol. Bola de ouro. Ele escolheu o canto. O Diego. Olhou do lado do outro. E perdeu. E vai mudar duplo o time do São Paulo. Tem o time do Souza novamente. E agora tá impedido. Impedimento do ataque do time do Souza Esporte Clube. Vai mudar o São Paulo. Vai entrar o 14. É o Jailson 14. Jailson 14. E o 20. Que é aliás o... 20 e o 14. É o 20 e o 14 aí. Quem é o 20 Adelmo? Um momento aí que eu digo agora viu. Tá saindo o Camisa 9. O Elton. O Elton 9. Elton tá saindo. Entrando o 14. É o... É o... O Ivonaldo. O 14 é quem? Não. O 14 aí é o Jailson. E o 11, Ivonaldo. E o 9 e o 20, Ivonaldo. Ivonaldo. Jailson. O 9 já saiu. Você me confirma depois o outro jogador Adelmo. Que deixou o campo do time do São Paulo. Olhando aqui a placa de Rutiana. É qualquer coisa pergunta ela aí pra gente confirmar. Saiu 10. Camisa 10. Renan. Renan também teve muito apagado no jogo. Eu acho que demorou até pra sair. O Renan camisa 10. A bola vem ficando com o time do Souza. Vamos lá. Tentando aqui pela canhota. Recebeu camisa 7. Tocou pro Jackson. Linha de fundo. É agora. Quem sabe vai fazer o gol. Tá na rede. O garoto aí. O garoto com a camisa de número 11. Tem estrela. Já havia feito um gol contra o Campinense. Entrou e novamente marca um gol pro time do Souza. Mas a jogada resiste-se muito bem trabalhada pela canhota. O Jackson recebeu na tabela. Foi a linha de fundo e a exemplo do Leozinho. Ele não cruzou. Ele deu um passe. Lucidamente rolou pro jogador Estevam. Um gol aberto. Escancarado. Faz, meu filho. E vai pros braços da torcida. Na marca dos 34. 34 minutos gravados deste segundo tempo. O Souza tem um, tem dois. O Souza tem três. Um detalhe é seu, Adelmo. E uma jogada do Jackson. Na linha de fundo. Colocou pra ele o segundo destepo no campeonato paraibana, Eudênio. Bem, de novo o time do Souza saiu com bola e tudo. Eu vou trazer a participação de Hélio Sucupira. Mas antes eu quero abraçar a minha companheira. Companheira de trabalho. Secretária de planejamento do município de Souza. A doutora Larissa está em casa. Ligadinha aqui no YouTube, no canal Futebol para Todos, na TV Tino. Grande abraço, Larissa. Obrigado pela audiência. Hélio Sucupira. Um golaço aí do time do Souza. É, porque o Chardon, ele mexeu na equipe, mexeu certo. Colocou o time pra ser mais velho. Vem novamente. Segura aí o time do Souza. Chegou. Vem buscar agora com ele. Novamente. Estevam rolou pra trás. Está na rede. Balançou a rede é gol. Olha o Souza prestesando. Juninho. Olha a galera vibrando. Balançou a rede é gol. 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 Do Souza. Juninho. Com uma camisa de número 21 na marca dos 36. 36 minutos cravados deste segundo tempo. Jogada novamente pela canhota. O Estevam teve o gol aberto. Pra fazer, se atrapalhou um pouco. Mas ainda deu um toquinho, um leve toque pra Juninho. Esse chegou rasante. Um tiro seco. Indefensável pro goleirão do São Paulo Cristal. Aos 36 minutos cravados da segunda etapa, Juninho marca o quarto gol do time do Souza. Virou goleada. O dinossauro arranca do segundo tempo com força total. O detalhe é seu, Adelmo. E uma jogada do lado esquerdo. O atacante do soco, Diego. Rolou para Estevam. O Estevam perdeu na primeira, mas deixou o Juninho. 4 a 0. Rebaixa o time do São Paulo, o time do Tuga. O Souza vai afunilando. Agradecer a galera que nesse momento está no YouTube. Já somos mais de 4 mil amigos nos assistindo nesse momento. É o canal Futebol para Todos e a TV Tino. Galera que tá comigo não é inscrita ainda. Se inscreve aí. Dê essa força pra gente. Hoje foi um sufocão danado. Mas estamos aqui. Então vale a pena tua inscrição em nosso canal. Se inscreve aí. Cadê aquele like, hein? Chega junto no like, galera. Que nos ajuda bastante. Olha o São Paulo Cristal chegando aqui pela ponta direita. Já tá no ataque. Bico da grande área. Mais atrás. Quem recebe é o camisa 13, Topila. Topila já abre aqui. Se desentendeu ali com a bola. O jogador do São Paulo Cristal. Mas na sequência, a falta está marcada. E pertence ao time do Souza Esporte Clube. Não, do São Paulo Cristal. Olha, quem tá ligadinho aqui com a gente é o Lucas e o Mozaniel. A galera em casa assistindo o canal Futebol para Todos. Diga aí, Adelmo. Já cobrado, Eugênio. Rapidamente fez a cobrança. Rapidamente fez a cobrança aí. E ele tá marcando bola pro time do São Paulo Cristal. Hélio Sucupira. Rapidamente o Souza foi pro 3 e pro quarto gol. 4 a 0, Souza. Olha, Eugênio. Eu pedi no intervalo mudança de atitude. O time mais rápido. Foi isso que o Chardoni fez. Não tem segredo. Sabia que uma hora ou outra o São Paulo Cristal não ia aguentar. Só se defendendo não dá. Então, 4 a 0 tá de bom tamanho. Poderia até já ter sido mais. Pelo aquilo que o Souza proporcionou nesse segundo tempo. O primeiro tempo ficou devendo muito. E parabenizar as vezes criticado. Hoje o Gustavinho cresceu muito nesse segundo tempo. Exatamente. E ele no primeiro tempo andou errando ali. Toma um garoto e vai pra cima. Tá tendo a oportunidade. Tem que fazer isso mesmo. Então, a gente também é correto em dizer na hora que você atua bem. Meu caro Eugênio Rodrigo. Sandrinho tá nos ouvindo. O homo secretário lá, pai. Tá mandando um abraço pra você. Alô, Sandrinho. Jorge Gadrian. Sandrinho. O secretário lá de Maricó. Abraço, meu amigo Sandrinho. E também aqui, e também o nosso amigo Edivaldo e a turma do quiosque é o Frazão. Torcendo pelo Souza. Toda essa galera, o nosso Moção também tá ligado com a gente, né? Titica de Abidoral, Moção do Silvana Braga 1. É a galera inteira aqui, muita gente, né? Assistindo aqui a transmissão da Progresso. Muito obrigado a todo mundo pelo carinho, pela audiência. Também aqui pelo YouTube está o meu amigo, o colega, o vereador Radamés Estrela. Tá ligado com a gente também no YouTube. Valeu demais a todo mundo aí. Que acompanha o futebol show, emoção da Progresso. Olha o time do São Paulo Cristal tentando chegar. Opa, se essa bola passa era perigosa demais. Mas o Souza fez o corte. Recupera atrás. Breno César. Toca lateralmente. Vai buscando o jogo. O time do Souza tentando sair aqui de trás. Esse é o Jackson. Jackson recebe com a sua canhota, como disse, sempre muito bem apurada. Ele faz o giro, dribla, engana ali o marcador e começa no jogo de segurança. Esse aí, quem vem tocando agora, é o jogador Breno. Encontrou o Gustavinho. Volta a chover aqui no Marizão. Chove novamente no Marizão para brilhantar essa festa. Momento de muita tranquilidade. Essa vitória que parecia ser preocupante, já que terminou o primeiro tempo 0 a 0. O Souza vai aí vencendo pelo placar de 4 a 0. E vai também conseguindo um bom saldo de gols. Vamos atualizar a tabela já na sequência, no finalzinho da jornada. Vem, Estevão. Faz o giro. Estevão, só para o torcedor identificar, que já muita gente conhece, mas é filho do ex-atacante do Souza Cassotti. O Souza tem 5 gols positivos. É o Estevão, filho aí do ex-atacante do Souza Cassotti. Meu amigo Wilde Garajal, está ligado com a gente também, em casa, descansando, assistindo. Valeu Wilde, aquele abraço. Agora dominada pelo time do São Paulo, o Cristal. Vai jogando bola na frente, tentando encontrar nem que seja o seu gol. Como a gente costumava dizer, né? Aquele gol de misericórdia, o gol para fazer a alegria da torcida. Mas nem isso está acontecendo. 2 a 0. 4 a 0 vai vencendo o Souza. Mais atrás, Breno César domina. Vai tentar sair ali no jogo de segurança. A marcação cresce do time do São Paulo, o Cristal. Mais o Souza Funila, Juninho, já passou, deixou o marcador para trás. Tem dois em cima dele. Tentou o jogo na frente, vem na antecipação, Fabiano. Para o time do São Paulo, o Cristal. Está parado o jogo, é falta para o time do Souza. Pegaram a falta no meu campista, Juninho, Eugênio. Juninho. 4 a 0. O rei do Baião. EPD Lanche. Alô, meu amigo, Hélio. É, meu amigo. E também o pessoal da JC Conveniência. Lá na Vazia da Cruz, a minha amiga auxiliadora. Pessoal todo acompanhando a gente, hein? Valeu demais pelo carinho da audiência. Fábio Júnior Protético também, né? Grande Fábio Júnior Protético. Ô, Hélio, reta final, eu acho que, com relação à vitória, está sacramentada, né? Não, está sacramentada. 4 a 0, adversário impotente. E não está ofertando, oferecendo risco qualquer um ao time do Souza. É, mas para isso... E o placar já elástico também, já no final, né? Com certeza, para isso o Souza fez, falei com as mudanças, né? Porque dificultou muito o primeiro tempo. Manda um abraço para o meu amigo Anderson Dantas, que está lá em Catolé do Rocha, está nos ouvindo. E o oficial de justiça, o Elton Zuzza, parabenizando toda a equipe pelos meus comentários. Obrigado, viu, meu caro gênio? Olha a bola metida na frente, vai ficando com o goleirão do time do São Paulo Cristal. Você, torcedor, aqui na Sou Mais, a sua casa fica mais completa. E para participar é muito fácil. A cada R$ 50,00 em compras, você recebe um cupom e vai concorrer a dois caminhões de prêmios. E para você renovar sua casa, é só comprar, tá certo? A cada R$ 50,00, há dois caminhões de prêmios. Então não perca tempo, corre amanhã logo cedo e aproveite a super promoção e deixe sua casa mais completa. Sabe aonde? Na Sou Mais! Essa eu recomendo para você de peito aberto. Bola metida para o time do São Paulo Cristal. Placar de 4 a 0, Texas Hamburgueria, o melhor hambúrguer artesanal da cidade de Souza, com pizza também, tem tudo de primeira. Cartacho Construções, do amigo Juscelinho Cartacho, máquinas novas, operadores qualificados. Nesse você pode confiar. Uma hora de trabalho é uma hora, meu amigo. Armando Maris, grande Armando. Você é o cara, meu irmão, tá ligado com a gente, Armando Maris. Humberto também do setor de compras, grande Humbertão do setor de compras. A bola dominada pelo time do Souza. Atenção, torcida brasileira, confira comigo, tem o placar de jogo. Quarenta e quatro. Quarenta e quatro minutos de luta cravados neste. Segundo tempo. No placar de Onofre, materiais de construção, confira comigo. Em quatro. São Paulo. Cristal. Zero. Progresso FM. Progresso. Progresso. Tá falando com ele, em nome da Hora 10 Conveniência, lado a lado estampando a sua marca na camisa do Souza. Mais três. Hora 10 Conveniência, com aplicativo Zé Delivery, tem gol pelo Brasil. É você, Daniel Leite. É, pela Copa do Brasil, Eugênio. Nova Iguaçu, zero, Internacional, dois. O nosso amigo Matheus Eric, lá em Praia Grande, São Paulo, nos acompanhando, Eugênio. Grande abraço ao pessoal direto de São Paulo, se ligando da gente. Mais três. Mais três. Vamos a quarenta e oito. Quarenta e oito minutos neste segundo tempo. O juizão já viu também aí que não adianta, né? Não adianta dar mais não, né? Já tá, já tá, já foi, né, Eugênio? Pois é. Registrar aqui nessa conquista do Grupo Pau Brasil, na cidade de Souza, né? Conquistando como o maior grupo econômico da Paraíba em 2023. Registrar aqui, justamente, através de todo o timaço que o vice-prefeito Zé Nildo Oliveira, nessa condição aqui de empresário. Vamos parabenizar mais uma vez, grande contribuição, né? A empresa sozense pra todo o estado da Paraíba. Nos orgulha bastante, com certeza. A bola dominada pelo time do Souza. Que jogada do Everton. Empurrou na grande área, vai pintar mais um. Olha o Diego Ceará. Fora! O Diego Ceará recebeu uma jogada do Everton. O Everton passou rasante aqui pela canhota. Meteu entre os zagueiros e o Diego Ceará de biquinho. Ela pegou o efeito contrário e se perdeu pela última linha. Quase o quinto gol do Souza, Adelmo. Era o meu placar que eu disse hoje no programa. 5 a 0 pro Souza. Mas o Diego não quis que eu acertasse, né, Eugênio? Pois é, meu amigo. Não foi desse jeito, mas a coisa realmente está marcante. Quase o quarto, o quinto gol do time do Souza Esporte Clube. Você, torcedor ligado na Progresso, aquele abraço forte. Ligadinho aqui com a gente, o nosso grande Eduardo Palmeirense. Alô, Eduardo, aquele abraço. Galera aqui marcante, pedir desculpas aí pro pessoal. Tem muita gente ligando aí, muitas mensagens. É impossível, né? É impossível. Nosso amigo Reginaldo, motorista, está na Progresso, acompanhando a goleada. Grande Reginaldo. Muita gente, muitos amigos. É aqui um abraço pra o primo do nosso Fábio Júnior, né? O Reginaldo e João Pessoa. Também está acompanhando o nosso Wesley. Está no YouTube, Wesley da Defesa Civil. Está ligadinho com a gente. Agora já estamos nos acréscimos, Adelmo. 47, vai acabar o jogo. Vai acabar. Vai acabar o jogo no estádio governador Antônio Maris, o Marizão. Vai acabar o jogo, meu amigo Cícero. Cícero está pedindo aqui Titica de Abidoral. Grande Cícero. O Souza ataca praticamente pela última vez. Everton Silva tenta invadir ali pelo bico da grande área. A bola cai mais atrás. Juninho. Juninho vem chegando. Começa com o Breno César. Fim de jogo aqui no Marizão. Vitória cachapante do Souza. Vai pintar mais um. É o quinto. Agora quem sabe cortou. Caiu não. Se cai, tinha tudo pra ser pênalti, viu? Vai acabar o jogo aqui no Marizão. Souza chega à quarta colocação. Vai se classificando para a fase final do Campeonato Paraibano. Mas tem mais um jogo. Jogo é quarta-feira. Jogo é quarta-feira. Souza. Sábado. Aliás, que quarta-feira. Sábado. Jogo sábado no Marizão. Aqui mesmo. Quatro e meia da tarde. Com transmissão pelo YouTube. Valendo aqui, Jogo. Souza é quarto colocado. Adelma, agora. Souza é quarto colocado no G4. Paulo Chardoni faz um apanhado do segundo tempo. Esquecendo o primeiro nas mudanças corretas no segundo tempo, professor. É a equipe muito cansada. É a equipe do primeiro tempo. A gente tem quatro jogadores. Pegamos dois jogadores com lesão muscular. Como eu estava falando, meu irmão, é a saúde humana. Nós jogamos aqui contra o Petrolina, a Copa do Brasil, representante do Estado. 66 horas com viagem. Fomos jogar em João Pessoa contra o Botafogo. Acho que a federação tinha que olhar um pouquinho diferente. Passar esse jogo contra o dia. Dar um dia a mais de descanso. Viajamos de volta. Quarta-feira entrando em campo. Fizemos as mudanças no primeiro tempo. Poupamos os jogadores. Colocamos os jogadores no segundo tempo. Deu muito certo. E hoje, é que nem eu falei para os jogadores. É partida decisiva para nós. Conseguimos o resultado. Agora nós temos que pensar no próximo jogo já. Já é sábado. Já é sábado. Não vai dar 72 horas novamente. Isso é errado. É muito errado. Eu não concordo. A federação tem que rever isso aí. O cara que toma conta da competição tem que olhar. E nós vamos ter que jogar. E aí, como é que faz? Perdi dois jogadores com lesão muscular hoje? Vou botar na conta de quem? Da federação? Eles que vão pagar para cuidar do jogador? É uma vergonha isso aí. É uma vergonha que está acontecendo. Jogador não é máquina. A federação tem que olhar com mais carinho. Não é só para o meu time. Não é para todos os clubes. As viagens às vezes são longas. E a gente está em uma situação do quê? De revezando o jogador. Agora chegamos em uma reta. Que a gente está brigando por classificação ainda. Eu perco dois jogadores em uma situação. Por quê? Por causa de feeling. Por causa de não entender que nós jogamos uma competição nacional representando o Estado. E não der a 72 horas. Nem para o jogo do lado do Botafogo. Nem para esse jogo aqui. Aí o Paulo Chardoni. Fazendo aqui. Fazendo aqui. Mateuzinho deixando o campo de jogo. O trio de África agora também deixando. O Juninho que marcou o seu gol também. O segundo do campeonato. Tinha deixado um na frente ali na Juninho. Mas o segundo deu certo. É, graças a Deus, né? Consegui fazer a próxima tentativa com competência. Consegui fazer o gol. E trabalhar para no próximo sábado. Até a mesma pegada. E conseguir fazer mais um golzinho aí. Para ajudar aqui. Um abraço. Vamos aí conversando. O Estevam aqui. Mais um gol hoje, meu caro Eugênio. O garoto teve a chance do segundo. Mas a bola fugiu um pouquinho. Mas o que vale é a vitória. Importante, Estevam. Parabéns por mais um gol. Não, o que vale é a vitória. Se eu não tivesse entrado. Se eu não tivesse feito o gol. Eu estava feliz. Porque o mais importante. É para a instituição Sousa. E sair com três pontos. É o mais importante. E o Estevam marcou o seu segundo gol. E aqui o Leozinho aqui. Saiu sentindo aqui a coxa. Atrás na perna direita. Já saiu todo mundo de dentro de campo aí. Viu? Aqui o Leozinho aqui. Leozinho está tranquilo. Vai ser para sábado. Dá ou não dá. Ou vai ser pedir para o pai melhor. Olha, a gente vai fazer um exame aí de imagem. Para ver se realmente deu alguma coisa. Mas creio que nesse exame aí. E eu quero estar à disposição. Um sábado. Se Deus quiser. Aí o Leozinho, meu caro Eugênio. É final de jogo. No Rio de Janeiro. Estádio Municipal. Antônio Maris. Sousa 4. São Paulo rebaixado. A segunda equipe rebaixada. No Campeonato Paraimano. E abraçando a todos. E amanhã a gente está de volta 11h30. No show de bola. E o balanço final chegou. A partir de agora. Balanço final. Progresso. Meu gente Rodrigues. Está falando com ele. Final de jogo no estádio. Governador Antônio Maris. O Marisão. 4x0 Sousa. Meu amigo Cacá de Passarinho. Ligadinho com a gente. Grande Cacá. Galera que está aqui. Também o nosso. Grande Júlio César. Assistindo a seleção paraibana de futebol. Grande Júlio. Obrigado meu irmão pela audiência. Todo mundo aqui. Chegando junto. Grande também. Esses amigos que chegam aqui com a gente. Marcando essa presença. Na transmissão da Progresso. FM 103,5. Manda aqui um grande alô também. Aqui olha. Toda a equipe do Ribeirão Hotel. Ribeirão Grill. Estamos ligados. Meu placar 2x0. É o Zé Neto. Valeu Zé Neto. Também acompanhando a transmissão da Progresso. FM. Que boa noite Eugênio. Boa noite. Estamos acompanhando o jogo. Nosso dinossauro da transmissão. Está show. Parabéns. Quem é que está aqui. É o nosso amigo. França Ilson. Direto. Direto de São Paulo. Valeu demais. Vamos trazer a Elson Cupira. Só pedir ao pessoal. Ainda que está muita gente nos assistindo. Com as imagens aqui do campo. Quem não é inscrito em nosso canal aí. Futebol para Todos. Se inscreve aí. Dá essa força para a gente. Tá bom. Se você não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. A gente tem conteúdo direto. Vamos transmitir. Sábado com imagens também. Na parceria novamente com a TV Dino. Vamos transmitir com imagens. E quero pedir aqui a vocês. Que estão no canal Futebol para Todos. Assim que saírem daqui. Dá um pulinho lá no TikTok. No TikTok é Eugênio Rodrigues PB. Segue lá a nossa página. A gente está postando conteúdo diariamente. Tá bom. Inclusive já tem vídeo aqui. Do nosso canal. Então. Então é o seguinte. Então eu peço a vocês. Quando a gente encerrar. Estou recebendo aqui a presença do presidente Aldeone. Eu quero pedir a vocês. Que passem lá no TikTok. E se inscrevam. Segue a nossa página. Aldeone. Uma vitória importante. Depois de um 0 a 0. 0 a 0 difícil. No primeiro tempo. Choveu. Souza com muitas modificações. Eu até falava que o Souza também sofria com a falta de entrosamento. Porque mudou meu time. No primeiro tempo. E o São Paulo Cristal acabou não resistindo. O Souza envolveu. Realmente o Leozinho entrou muito bem. E o Souza conseguiu vencer. Pelo placar de 4 a 0. Que era. A vitória que o Souza queria. Se pudesse golear. Tudo bem. Mas a vitória importante. 4 a 0. Melhora o saldo de gols. E definitivamente entra no G4 Aldeone. Pois não. Depois de a gente estar nessa luta toda. Foi uma classificação. Está sendo ainda. Dá falta o jogo domingo. É um jogo difícil. O time do sábado. Do Pombal. Que é uma excelente equipe. Muito bem treinada. O professor Adriano. Que é um jovem. E promissor treinador. Mas a gente tem galgado degraus a degraus. Hoje a chuva. Que foi nossa amiga contra o Cruzeiro. Hoje estava. Por que? Por que? Porque é um time que não veio para jogar. Com um. Eu. Gente. Se você estivesse lá embaixo. Na minha. Na minha conversa. Com o. Com o. Com o grupo. Antes de subir. Eu digo. Vocês procurem fazer um gol. Antes dos 15 minutos. Porque não vai ter jogo. Eles vão cair. Parece que eu estava vendo. Na primeira bola. O Camisa Nova aqui. Na primeira bola. Ele. Começou a fazer cera. Com menos de um minuto de jogo. Eles começaram. Aí veio a chuva. Como não houve jogo. No primeiro tempo. Zero a zero. Na hora que. A paz. Aliás. Me permite só dizer um negócio aqui. É. A chuva. Praticamente. Em todos os jogos. Choveu no jogo do Cruzeiro. Do 13. Pois é. Hoje novamente. Tem jogo do Sousa. Tem chuva. Feito de aça. Tem dia. Hoje quando eu vim. Agora. Sabe. Então vai chover. O senhor joga. É hoje. Vai chover. Pronto. Feito de aça. É quem diz. Pois é. Quando está numa seca. Danado sem chover. Aí ele encontra no meio da rua. Quando a pessoa joga. Olha. E essa chuva. Ela veio de uma forma. Eu não vou falar do jogo. Mas só para registrar. É. Porque é a primeira vez. Eu transmito futebol aqui do Marisão. Há anos. Primeira vez. Que a chuva chegou ao ponto de molhar os nossos equipamentos. Aqui ficou. Um vento. E é porque você vê. Que nós temos uma coberta bem estrela. Temos aqui uma proteção. Mesmo assim choveu aqui. Choveu torrencialmente com vento. E de vento. 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 Praticamente praticava o futebol. Para um time técnico. É sempre mais prejudicado. Então o Souza. Se fosse um jogo que o outro time quiser jogar. Ia ter tido mais jogo. Mas foi um jogo. Estranhamente. O árbitro deu quatro minutos. Eu pensei que ele ia dar dez. No primeiro tempo. Porque não houve jogo. Praticamente não houve jogo. Mas no segundo tempo. Deu um tempinho. E o Souza colocou a bola. E o professor Chardon. Provou que é um treinador que tem coragem. Porque ele colocou um time. Ele viu que não deu certo. Mas ele mudou no primeiro tempo logo. Rápido. E o menino entrou muito bem na partida. O Everton. Entrou muito bem no jogo. Ele colocou outra mudança do Leozinho também. Porque a bala está se recuperando ainda. Está um pouco sem rito. E entrou muito bem também o Leozinho. Agora. Esse caso do nosso garoto Estevam. É um caso a parte. Garoto muito estrela. Jogador quando tem estrela. Tem estrela. Entrou já tem dois gols. Não. Eu falei. Eu tentei comentar com o professor outro dia. O menino fez não jogar. Se contra o campeonense. Ele está até a calma. Ele vai. Ele vai na hora certa. Ele vai voltar. Voltou. Novamente o gol. Novamente. Gustavinho fez o segundo tempo brilhante. Parece que o arrocho que está indo. O menino é muito novo. Mas lá quando deixou. Ele se soltou. Eu acho que o Souza está crescendo na hora certa. Aqui a gente está trocando. Mas alguns jogadores estão sendo poupados. Por exemplo. Reinaldo desceu do ônibus e não parou mais de jogar. Está exausto. Está no campo pesado. Tem que estar poupado. Foi tirando. O centroavante da gente. Estava para ser poupado hoje também. O Diego. Praticamente. Bruno Fuso é um caso muito grave. Infelizmente. Vai ter pelo menos uns 20, 30 dias para recuperar. Mas o Souza. Estamos ganhando a chegada de Iago. Amanhã ele está chegando aqui. Se Deus quiser. Já está bem perto daqui já. Na estrada. Estava jogando. É um jogador diferenciado. Um jogador que conquistou muito. Então é importante um momento como esse. Eugênio. Você trazer para o grupo jogadores que... Chamado cascudo. Se você pegar o currículo de Iago. Ele foi campeão no Juventude. Foi campeão no Londrina. Foi campeão no Fortaleza. No acesso à Série C. Foi bicampeão no Sérgio Ipana. Foi campeão Norte Rio Grandeiro pelo ABC. Então é um treinador. É um jogador. Ele participou dois acessos do Campeonato Brasileiro também. Dois times. O Londrina e o outro. E o Fortaleza também. Então é um jogador que vem para somar bem no grupo. Vem jogando. Vem ativo. Vem jogando. Vem novo. A gente já está no BID aí. Já começou com o professor. Está chegando amanhã à tarde. Na sexta-feira já vai fazer um treino. E o Souza hoje é uma motivação. Para qualquer jogador. Acho que ele vem super motivado para jogar no Souza. Hoje tem uma grande exposição no time do Souza. Ele recebeu uma proposta muito forte aqui. De um time da Paraíba. Um time que tem um monte de dinheiro aí. Mas ele disse. Não. Eu vou para o Souza. Porque tem um calendário. É um time que está com uma projeção maior. E um treinador que eu trabalhei com ele. Porque ele trabalhou com o Chardon. Com o Democrata. Aliás. Foi o melhor jogador do Democrata no Campeonato Mineiro. Então o professor está muito feliz com a chegada desse atleta. Então nós estamos crescendo na hora certa. Eu estou comparando o Souza com o 13 do ano passado. Era um campeonato de jogos duros. E chegando bom é quando vai chegando assim. Eu me lembro no título. Primeiro título de 94. Foram três turnos. Primeiro turno o Souza foi lanterna. O segundo foi lanterna. Aí reagiu no terceiro turno e ganhou o campeonato. O Souza está reagindo na reta de chegada. Então o Souza vai chegar para o quadrangular final muito forte. Venha quem venha o adversário. É como o professor disse. Vai ter uma semana. Porque vai ser jogo domingo a domingo. Uma semana a pessoa descansar. Recuperar os atletas. Nós estamos aí com dois fisioterapeutas profissionais. Com dois metros acompanhando. Mais três metros. Porque tem o doutor Filipe dando assessoria. Então para recuperar os jogadores. Tudo que um time profissional tem que exigir. Porque o grupo tem que se esforçar demais. Jogos pesadíssimos. Viaje então. Está na hora do Souza. O calendário em cima. Quarta e domingo. O Souza jogando. Aliás jogou quinta, domingo e quarta e vai jogar sábado. Então é ser humano. Aí não adianta ninguém querer que um time tenha uma intensidade. Se o Souza não tivesse um elenco vasto como tem hoje. Não estaria aguentando. Porque você veja que ele fez várias mudanças e o time respondeu. Rodrigues. E ele quer um grande comentarista. Se ganha jogo com time. Se ganha campeonato com grupo. Com grupo. Com elenco. Então graças a Deus o Souza hoje tem um elenco qualificado. Qualquer jogador aí que sair aí vai fazer falta. Mas tem aquelas pessoas que os jogadores que entram e dão conta do recado. E chegando mais. Chegando mais. Então vamos para frente. O Souza não vai. O Souza vai entrar forte na decisão. E o Souza vai muito forte para a CLC. Pode aguardar que o Souza vai com um time forte para a CLC esse ano. Já está montando, né? Está montando. E o Pix caiu agora? Ainda não. O segundo não. O que tem de gente que me liga? Caiu não. Rapaz, não. Você, o cara abriu hoje o YouTube. O cara abriu hoje o YouTube, TikTok. Não, eu estava... A cada dois vídeos é um é de Aldeão. Eu estava em casa. Oi, Eugênio. Aí recebido a ligação, né? Eu olhei 031. E o rapaz me ligando assim. Porque tem muito troço isso, né? Aí ele se identificou. Rapaz, eu sou Pedro do Atlético. É Pedro do Gerais. É Pedro do Gerais. Foi eliminado ontem. Pedro foi. Ele me ligou de Maceió. É Pedro, Aldeão. Começamos a conversar. Não estou ligando para você, porque se o PIX não chegou para você, não chegou para ninguém. Porque eu estou aqui. Eu estou aqui esperando. Já liguei para a CBF, liguei para todo mundo. Eu digo, eu vou ligar para quem sabe. Eu digo, não. Não chegou não. O meu não chegou também não. E recebeu a ligação do presidente. Quer dizer, eu vou ligar para quem o presidente liga. Para quem o presidente liga. O homem ligou de novo. Você ligou não. Agora é que parece que ele só tem um PIX para receber. Mas eu estou sabendo. Eu estou sendo informado que essa semana eu vou resolver. Essa semana. Daqui para a sexta. O segundo. O segundo PIX. Mas é bom ter um PIX guardadinho ali. Não, está lá guardado. Deixa guardado. Deixa o PIX lá. Não corre não. É. Para a quarta fase. É porque eu não vou pegar eles. Eu estava rezando para pegar, né? Mas está no mesmo pote meu. Está vizinho a mim. É o senhor Vasco. Está vizinho a mim. É, está no mesmo pote. É, né? É bem fácil. É bem fácil. A seleção do tarde. Aldeone, grande abraço, hein? Valeu, meu amigo. Sucesso, parabéns aí pela vitória do Sousa. A live é um sucesso absoluto, né? Exatamente. Está faltando o nosso comentarista aí. Na próxima vai você. Olha, o doutor João Eli acertou. Foi. Acertou o 4 a 0. Doutor João foi. É. Foi. Veja bem. Acertou. Eu disse a ele que esse 4 a 0 era meu. Mas como ele tinha colocado. Eu vi. Eu disse isso aí. Eu já ia colocar. Chega pra cá, João Eli. Eu já disse, olha, eu vou colocar. Eu estava ouvindo a live. Só quem acertou foi você. Foi. Aí ele disse, então, já que ele serve meu palpite, eu vou estar mais um. Foi. Foi. Mais quase ir. Para ficar uma diversidade de palpites. Mas teve dois lances de juni. Você toca para a Derecceará, era o quinto. Era o quinto, exatamente. Eu coloquei 4 ameaças. Hein? 4. Eu só não coloquei os 4 gols. Eles seriam 4 fora as ameaças. Exatamente. Ameaça foi a chuva. É. Aí se tivesse... Mas foi tudo programado. A chuva, porque era 8, né? Seria 8 a 0. 4 está muito bom. Exatamente. Porque o time sobrou no segundo tempo. Sobrou, o time sobrou no segundo tempo. O time é melhor. Agora eu vou aqui enaltecer a jogada do Reinaldo. O Reinaldo, ele quebrou as linhas. Quebrou as linhas. Ele abriu todo o marcador. Ele quebrou as linhas da equipe de São Paulo. Estava muito bem fechadinha. E ele foi e fez o gol. Olha o jogador. Quebrou a linha. Tocou e concluiu. E concluiu a jogada. Eu fui contratar o Reinaldo. Porque eu estou procurando o Reinaldo há dois anos já. Eu vi uma... Alguém mandou um... Mandou um... Eu não vou dizer quem foi. O Bacinto conheceu. Não, olha aí. Reinaldo. É o cara... Bacinto no caceta. O jogador... Meu amigo, você me ligar para fazer um negócio desse. Um jogador que eu acompanho há dois anos. Eu vim treinando no Ferroviário. Eu vim jogando no Ferroviário. Eu acompanhei a sedeira do Bahia de Feira. Que ele destruiu o campeonato. E você vir me dizer que o Reinaldo joga bola, meu amigo. Então está certo. Depois eu quero ele. Mesmo sem jogar, eu quero. O jogador que fez a diferença. O jogador que faz a diferença é assim. O jogo está difícil. Aí o cara que faz a diferença vai lá e resolve. Chama puxa. O responsabilidade do Gostei, Abelão. Uia. Exatamente. Grande abraço, João Helio. Grande abraço. Abraço, querido. Aldeone. Deixa eu trazer aqui. Valeu, Aldeone. Helio Cucupira vai encerrar aqui com a sua participação final dessa grande vitória do time do Sousa. Olha, Eugênio, tudo que foi falado no intervalo, que o Sousa precisava ter mais atitudes com muita rapidez e que a chuva desse uma trégua para que esse campo enxugasse para o Sousa desenvolver o seu futebol. Estava fácil o primeiro tempo de marcação da equipe do São Paulo Cristal por conta do gramado encharcado. Mas quando, parabenizar aqui a drenagem do estádio de Marizão, que no segundo tempo o campo ficou com boas condições. E aí onde entra o jogador diferenciado. Era isso que a gente pedia, mais atitudes, meu carabelão, para ir para cima, para quebrar essas linhas. E o Reinaldo, jogador diferenciado, fez isso. Abrindo esse gol aí, aí o São Paulo Cristal quis sair e aí o Sousa se aproveitou, porque realmente, tecnicamente, é um dos melhores times do campeonato paraibano. Acertou o chardão, o culpado aí, né, dessa questão é o calendário do nosso futebol brasileiro. Antes, a Associação dos Atletas não permitia que você jogasse, tinha que ser depois de 72 horas. Mas com a pandemia, mudaram para 66 horas. E aí a CBF está deitando e enrolando, está utilizando o mesmo calendário que estava na pandemia. Então, o grande problema, né, é o calendário do futebol brasileiro. Por isso que o Sousa está sofrendo com isso. Mas tem que ir contra tudo e contra tudo. Mas ainda é melhor sofrer jogando do que sofrer sem jogar. É verdade. Tem muito tempo que para agora, não joga mais, né? Um grande abraço. Valeu, Eliano. Show de bola, a gente volta, meu caro gênio. Valeu, Eliano. Aqui no abraço, meu amigo Washington Anan, está ligadinho com a gente. Aqui na Progresso, 103,5 FM, né? Também aqui, ligadinho com a gente, o vereador Daí José. Está acompanhando a transmissão. O nosso grande Márcio Moraes, fotógrafo das estrelas. É que é uma turma porra, rapaz, que acompanha aqui a gente na grande transmissão. Hoje de casa, acompanhando a grande vitória do Dino. Valeu, meu amigo Egenildo Queiroga. Também está ligado com a gente. Eita, meu amigo, eu vou te contar uma coisa, viu? Eu sei que o sucesso hoje foi total dessa grande vitória do Sousa. Pois é. O Dino venceu, né? Danilo Ramos, é o nosso Danilo Ramos, acompanhando direto de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Olha, em nome dos maiores anunciantes, Onofre Materiais de Construção, Texas Hamburgueria, Supermercado Mais Rodrigues, Posto Chavocão, Produtos Isis, Oratéis Conveniência, Caninha do Brejo, Jainá, Sou Mais, Farmácia Center, Adriano Confecções, Churrascaria Estilos. Pessoal, pedi a todo mundo aí. Tem mais um amigo aqui, né, que está interagindo. Eugênio, olha, boa noite. Aqui é Cezinha Estrela, acompanhando o jogo direto da cidade de Kixeramubim, Ceará. Valeu, Cezinha. Muita gente, eu sei que ainda vai ter aquele que eu não consegui chegar, porque foram muitas, muitas mensagens. A galera, às vezes, não coloca o nome logo de cara aí, aí fica difícil, né? Nossa aqui, Maria Helena, Edson Aguiguaiz, Edson Aguiguaiz, mandando um alô para a sua esposa, Maria Helena. Também acompanhando a transmissão da Progresso. Também aqui, no finalzinho da transmissão, Henrique Martins, né? O nosso amigo Henrique Martins está ligado. Galera que está comigo no YouTube ainda, que ainda não é inscrito ainda, se inscreve no canal, dá essa força pra gente, pedi a você que está comigo no YouTube. Vou encerrar agora a transmissão, rapidamente, dá um pulinho lá, lá no TikTok. No TikTok não é futebol para todos, no TikTok é Eugênio Rodrigues PB. Segue nossa página lá, que eu vou postar um vídeo que eu vou fazer agora aqui, do final do jogo. Tem conteúdo diariamente. Então vai lá no TikTok, Eugênio Rodrigues PB. Segue nossa página. Todo mundo que vai sair agora comigo aqui do YouTube, no encerramento da jornada, vai no TikTok. Eugênio Rodrigues PB. Tá certo? Olha, os nossos agradecimentos. A Jorge e a Adriana, que nos ajudou bastante. Bruno Sá. O nosso Murilo, também, que ajudou a gente aqui com a retransmissão. Daniel Leite. J. César, hoje no comando técnico. A Thelmo Vieira. Hélio Sucupira. Júnior Bize, que não pôde participar hoje. Tá meio aduentado no departamento médico, mas é um grande colaborador também com a gente. A Churrasca Aristilos, do amigo Evanaldo. Tá ligado com a gente sempre. E também, França Ilson Ferreira. Parabéns pela transmissão. Fabiano Fernandes. Vem aí na sequência, Daniel Leite. E o resumo pelo Brasil. Atenção, torcida brasileira. Você ligado na Progresso. No YouTube, canal Futebol para Todos e TV Dino. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Porque com Deus, eu também vou. Tchau, meus amigos. Com vocês, Daniel Leite. Daniel Leite.